Olá, oito horas e quarenta e um minutos, começando mais uma edição do Ponto a Ponto, num dia que a humanidade, esperamos que não seja longo, mas nos preocupa. Hoje, quinta-feira, 24 de fevereiro, dia nacional do movimento municipalista brasileiro, mas as atenções dos olhos estão ali, estão virados e voltados entre Rússia e Ucrânia. Na madrugada, aqui no Brasil, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, autorizou a invasão do território ucraniano. E é muito claro em dizer que, movimentando todos os líderes mundiais em relação à preocupação deste confronto. Pelo lado da Ucrânia, o líder ucraniano declarou que 50 invasores russos foram abatidos pelas forças ucranianas. Pelo lado da América, nos Estados Unidos, Joe Biden diz que Putin irá se arrepender do que está fazendo e será responsabilizado pelo mundo. E líderes, como na Inglaterra, França, Itália e Espanha, prometem se unir ainda nas próximas horas para que as forças militares que fazem intervenção possam conter o avanço russo. Vamos esperar que a diplomacia entre primeiro e que consiga resolver. Mas, nesse momento, observava os principais órgãos de imprensa pela Europa e a coisa não está nada tranquila. Inclusive, vou mandar aqui um grande abraço ao companheiro Alex Miller, o seu filho João Guilherme, que mora na Polônia e entrou ao vivo agora pela manhã na Rádio Bandeirantes. Inclusive, fizemos contato com o pessoal e disse que o clima realmente não era bom e muita gente invadindo, né? Já mais de 100 mil ucranianos deixaram a Ucrânia seguindo para a Polônia. E ele conversava com amigos que moram em Kiev e vários bombardeios já haviam acontecido na cidade. Infelizmente, a gente começa uma quinta-feira. Graças a Deus, nosso país aqui em Santos com sol, tempo bom, calor. Um país com todos os seus problemas ainda em calma total. Mas vamos comentar sobre esses muitos fatos aqui no Ponto a Ponto desta quinta-feira. Repito, Dia Nacional do Movimento Muitos Paristas Brasileiros. Bom dia, Virginia. Bom dia, bom dia a todos. Um ótimo programa. Isso. Contando mais uma vez com a sua atenção, você que está aí ligado pela internet, no Ponto a Ponto, é só baixar o nosso aplicativo. Você que já conhece, avisa os amigos. Você tem no seu smartphone, seja iOS ou Android, você vai nos ouvir e ver, né? Através também dos sites Rádios Net, como o Rádio, são aplicativos das maiores rádios do mundo. Você nos encontra aí rapidamente pelo nosso site, panelconexão.com e também ao vivo pelo YouTube, Facebook e LinkedIn. E se inscreva no nosso canal Ponto a Ponto. Veja quantas linhas de streaming você vai encontrar e vai participar conosco também. Bom, vou apresentar os nossos convidados aqui. Antes de falar dos nossos oferecimentos, vou apresentar aqui a minha frente, o Marcos de Bório, ele que assumiu aí alguns dias atrás novamente. Ele que já teve um trabalho muito bom na Secretaria de Meio Ambiente do município de Santos. Marcos, obrigado por ter aceito o nosso convite, participar sempre de forma inteligente aqui do Ponto a Ponto. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, participando dessa bancada. E realmente, estamos reassumindo, reassumimos no dia 1º de fevereiro, a Secretaria de Meio Ambiente em Santos, a convite do prefeito Rogério Santos, o que muito nos honra e acredito que seja um resultado de um bom trabalho também realizado na gestão passada. É isso, é importante. Conosco também nesta manhã, empresário, temos hoje mais um Marcos, né? Marcos Muniz, empresário, área de logística, transporte, conhece muito do Porto. Inclusive, aqui, quando a gente fala em Porto, nós fizemos um programa recentemente aqui, na verdade, dois, né? Um com você e o Hélio Alit, e o outro com o Fabrício Perdomênico. E muita gente fazendo contato, fazendo imagem. Pode ir, mas do lado de dentro eu não posso, né? Mas muita coisa será dita, assim, com o Certo. Sem saber mais. Bom dia, Marcos. Bom dia, bom dia, Eduardo. Bom dia, Virgínia. Meu amigo aqui, Marcos Charalibónio. Comunicação aqui, né? Murilo Neto, né? Murilão. Chegou um pouco aqui acanhado, né? Chegou alguns problemas na cabeça, né, Murilo? Seja bem-sucedido nesse desafio, né, Marcos? E acho que, para você, é fácil. Você já tem toda a percepção do município, conhece o município como ninguém. Eu acho que será um êxito para a cidade e bom para o município a sua entrada nessa secretaria. É, e hoje os nossos convidados são todos com M. Minha presença aqui é o Murilo Neto, diretor de comunicação da Cidade 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 da Cidade. Não há nada, pelo contrário, mas várias manifestações. E eu estou esperando ainda para hoje também a manifestação do nosso presidente Jair Bolsonaro, que vários líderes mundiais ontem questionaram e acusaram e dizem que o Brasil se isolou quando o Jair Bolsonaro, nosso presidente, esteve com o Putin. Acho que também não podemos misturar muito o assunto, mas num momento como esse, um conflito gera essas consequências. Murilo, obrigado pela presença mais uma vez. Eu sei que você trabalha muito na comunicação e comunicação é tudo, né? Não tem como qualquer órgão, qualquer empresa, principalmente uma prefeitura como a de Santos, não se comunicar. Com certeza. Bom dia, Virgínia. Bom dia, Eduardo. Aos queridos convidados aqui, Marcos Libório, Marcos Muniz. É um prazer voltar aqui à bancada e, mais uma vez, poder falar do que a gente gosta, né? Que é a nossa cidade de Santos. E, claro, outros comentários sobre outros temas. A gente não pode fechar os olhos por esse problema mundial que a gente está vivendo, né? É uma crise que preocupa o mundo. É, quando você fala, uma crise que preocupa o mundo, Marcos Libório, Marcos Muniz, Murilo, Virgínia, os nossos ouvintes, mandar um abraço especial, inclusive, ali que está muito próximo também, não está tão longe. O nosso, aqui do César Morgada, ele está na Inglaterra e diz que por lá, ele que, vamos tentar o contato esses dias com ele, o clima também não é bom, as pessoas temem. O próprio governo inglês não é favorável ao que está acontecendo. E a gente vê essas palavras aqui, eu até gostaria de abrir o programa com esse comentário de vocês, interesses russos são inegociáveis, essa é a palavra do Putin. Ô, Marcos, quando a gente fala em interesse, a gente sabe que o interesse maior da Rússia é, mais uma vez, unir território, é aumentar novamente. Quando nós falamos de União Soviética e a história está aí para ser lida e contada, a gente sabe que a própria, o nascedor da extinta União Soviética e da própria Rússia foi a própria Ucrânia em parte do seu território. Mas a gente fala em pegar na força e a gente sabe também da importância da Rússia, por exemplo, para um continente como a Europa, a gente fala em energia, a Rússia é o maior produtor de energia lá, a Europa se ocupa e vira refém da Rússia por conta disso. Em contrapartida, você veja a própria China, que é aliada da Rússia, sofre que se a Rússia cortar essa linha que passa a questão energética para eles, fica difícil, por isso a China se mantém ao lado, mas ao mesmo tempo preocupada. E nós aqui do Brasil, distantes, mas qual é o nosso olhar? A Rússia não deixa de ser um parceiro também comercial do Brasil. Com certeza, Edu. O serve da questão é justamente a luta que a Europa vive e boa parte dos países que sofrem com o frio, vivem na questão da energia, do aquecimento mesmo, do uso da energia para a sobrevivência e o desenvolvimento industrial. A questão é econômica, o gasoduto que passa, que faz este caminho, envolve a Ucrânia, envolve os acordos internacionais com a Alemanha e tudo, está no foco da questão, essa é a principal questão. É óbvio que a gente lamenta muito o sofrimento do povo, uma invasão, uma guerra, é sempre, se possível, espero que seja sempre evitada, mas o sério da questão é econômica, industrial e a luta por energia e sobrevivência. A Rússia nunca brincou com este sentido. Nós já vimos há mais de 10 anos, teve até um filme, não consigo me lembrar o nome, não sei se o Murilo vai lembrar, de um filme do 007 que falava de um gasoduto que ultrapassava esse pedaço aí, era uma briga de uma família, etc e tal, não sei se vocês lembram. Lembro. Era mais ou menos o cinema contando a história do que acontece e a guerra, ela é por uma ocupação de território mesmo. A China, por uma questão geográfica, ela também não pode se isolar do resto do mundo, acaba aliando aí a Rússia. É lamentável, a guerra é lamentável, essa forma de extrema de ocupação e demonstração de força é lamentável do meu ponto de vista. A gente sempre espera que a diplomacia ocupe espaço nas negociações que possa realmente promover a saúde das pessoas. Porque a briga, justamente pelo aquecimento, que a gente não vive num país tropical como o nosso, um clima como é o nosso, um clima tropical, tranquilo, a gente não percebe muitas vezes essa guerra. Mas lá no inverno rigoroso as pessoas morrem na rua. E quando você tem falta de energia ou tem o controle da energia, na realidade você tem o controle sobre a vida, sobre a sobrevivência. E essa é a questão principal dessa briga econômica e essa guerra lá. E a gente precisa realmente esperar e orar para que chegue a um bom termo logo, para que a população não sofra tanto. Exato. Muniz, eu sempre penso que nós temos pessoas inteligentes em qualquer parte do planeta. E que quando a gente usa a palavra diplomacia, ela não fica apenas no contexto escrito, e sim verbalizado mesmo e no contexto de união. Então que a União Europeia, como a ONU, já estaria inclusive se preparando para os refugiados, e muita gente já está saindo, houve realmente alguns bombardeios em... Dez regiões da Ucrânia foram atingidas. E a gente sabe que são vidas. Nesse momento a informação oficial da Rússia é que os bombardeios são em zonas militares. A gente sabe que dificilmente zona militar somente é afetada. Nós temos o Moraes, um joelô que joga no Shakhtar, que é aqui, filho da Luís, o guerreiro, está lá dizendo que eles foram levados para um hotel. Mas a gente sabe que entre linhas de ataque de mísseis, é complicado você, o míssel, não ler. Placa, hospital, hotel. Então a gente espera que isso não aconteça. Agora, a gente procura, né? Estamos em 2022, Muniz, que as pessoas sejam mais tolerantes, que elas ajam mais com o potencial de inteligência do que com a força física. Nós estamos distantes aqui, mas nós também temos nossos interesses. Agora, esse questionamento de alguns líderes, o próprio Joe Biden, que eu classifico com todo respeito, muito fraco por ser o líder da maior potência mundial, fazendo alguns questionamentos com relação até ao nosso país. É um momento, como o Libório citou, né? É de tentar, não enfrentamento bélico militar, mas é que as coisas tendem a ser ajustadas para que nós não temos um conflito armado. Porque hoje a gente está falando de Rússia e Ucrânia. Às vezes podemos falar de Rússia e Ucrânia e com forças militares da União Europeia. E aí você vai ter, de repente, eu até nesse ponto avalio, se hoje fosse Donald Trump, presidente norte-americano, com certeza você teria forças americanas em vários pontos do planeta já mobilizadas, com a marinha, aeronáutica. Então, é um momento de negociação. Se a gente tem tanta gente preparada, a diplomacia no mundo é forte, precisamos ter esse contexto, não, Muniz? Sem dúvida, Eduardo, mas assim, a diplomacia é importante, mas existe um interesse comercial maior, né? Então, que ultrapassa a questão diplomática de forma assustadora, né? Então, o equilíbrio em tudo isso, como o Liborio falou, nosso país é o único no mundo que consegue manter um clima, de certa forma, em todas as estações, linear, né? Não tem um impacto tão forte assim. O inverno lá é inverno de verdade. Então, o nosso país, ele precisa se manter muito neutro com isso, porque nós não precisamos criar problema. Eu costumo falar, se nós não apertarmos nenhum botão errado, manter na velocidade cruzeiro, a gente chega do outro lado. Eu acho que é isso que nós temos que fazer. Se manter neutro, e obviamente é um mercado interessante, o russo, né? Que o nosso agronegócio tem uma capacidade de atender todas essas demandas e se tornar realmente neutro. Essa reunião do presidente era agendada há seis meses atrás, né? E ele precisa cumprir protocolos diplomáticos, né? Então, assim, o país, ele é impactado, de certa forma, o dólar deu uma recuada, né? Então, começa a se sentir de que forma vamos fornecer isso, porque existe o colapso também na questão logística, né? Porque navios mercantes, obviamente, tem as suas restrições de acesso em algumas áreas. Então, nós precisamos conviver com isso de forma pacífica, né? É isso aí, Eduardo. É, me mostra, né, Murilo, que é uma pressão. O Putin é um homem extremamente inteligente, extremamente preparado, argiloso. Não está há 20 anos no comando da Rússia, por acaso, e ele tem o total controle lá de tudo. Mas me parece que ele percebeu que ele tinha que fazer alguma coisa fora do comum, né? Algo que chamasse a atenção não somente da Ucrânia, como de todo mundo. Ele é contido, ele sabe disso, ele sabe onde ele pode chegar, ele sabe os riscos também. Mas eu até observava agora já na madrugada, nesse começo, que vários adidos políticos, né, que estão espalhados pelo mundo, começam a mensurar prejuízos que isso pode acarretar com a economia mundial. E que, pese ontem, nós temos quatro quedas do dólar, que é positivo, né, por um lado e negativo por outro. Para nós, o Brasil, por exemplo, a gente imaginar, para nós exportarmos o dólar, quanto mais alto, melhor. Se imaginamos na importação ou na dolarização da nossa economia, é ruim. Quando sobe, quando desce, é bom. Mas como é que fica essa questão da própria comunicação que a gente percebe dos próprios governos? A gente vê, hoje o Brasil é um questionamento, que o presidente é um presidente polêmico, a gente sabe, ele é muito, o presidente Jair Bolsonaro, que veio na ponta da língua, ele dispara, ele não pensa, ele não mensura, ele fala, é uma sinceridade dele, é um modo dele, e a gente sabe que é uma coisa verdadeira. Já outros presidentes que passaram aqui, mandavam redigir uma nota, corrigir os erros de português, e diziam assim, ó, tá bom isso aqui para falar, presidente? Ele vai vir lá, fala, se agradar, agradou, então tem a preocupação. Então, cada um tem uma característica. Como é que você vê, como um homem de comunicação, nesse momento, eu observava até que, tanto da Ucrânia, como da Rússia, e de outros países, como a União Europeia, tentam um comunicado com a diplomacia, e a comunicação é importante? Não, nós temos, além da guerra bélica, nós temos uma guerra de comunicação, né? De informação, né? Porque, analisando aí, esse momento pré-ataque, né, que teve início no horário do Brasil ontem à noite, né, muito cedo lá em Kiev, a gente ainda não conseguiu compreender a justificativa, né? Claro que o líder russo, ele justifica, de uma maneira muito, assim, insustentável, o apoio, né, o reconhecimento dos separatistas em dois territórios, né, Donetsk e uma outra região ali no leste do centro da Ucrânia. E, claro, que essa justificativa, ela foi só um pretexto, né, para essa invasão. Alguns especialistas consideram que a grande questão não é só a estratégia econômica ou de expansão territorial. Todo mundo identifica, né, que essa movimentação é uma exibição do poderio mesmo que o Putin tem na soberania do poder russo, né, da nação, e que o sucesso do processo democrático, né, da Ucrânia poderia servir de exemplo para o enfraquecimento da manutenção do poder do líder russo lá em Moscou, né, então isso demonstra que é muito frágil, né, o processo de relações diplomáticas, inclusive das maiores nações, né, você vê que mesmo com toda essa ameaça dos países europeus, de aplicação de sanção, Londres, Estados Unidos, ele não demoveu, não, né, não desistiu dessa ideia do ataque. Então, os interesses ainda são desconhecidos, né, a gente vai ver agora a partir desse processo. Uma coisa que também ainda não foi muito bem explicada, ou pelo menos a gente teve um posicionamento muito claro de como a Ucrânia vai reagir, né, se realmente vai resistir, porque até então era um comentário. As primeiras imagens, né, Murilo, já começam a surgir com realmente bombardeio lá, alvos militares lá, infelizmente, a gente já começa a perceber, inclusive eu estou pegando as primeiras imagens daqui, movimento bélico, né, que é algo que também impressiona, que quando você vê, olha aí, só para que você tenha uma ideia, o exército russo, ele é 5 mil vezes, para ser suave, maior que o da Ucrânia, é a segunda força militar do mundo. Por isso que a gente não consegue ainda entender como que a Ucrânia, se ela vai realmente fazer algum movimento para reagir, ou se ela vai recuar, se ela vai se entregar. Fronteira. Não, não tem dito. O presidente ucraniano convocou a população a pegar as armas, né? Ele vai distribuir armas, vai. Ele vai distribuir armas. Então, você vê um exército treinado como o exército russo contra uma população civil armada. É diferente uso de força, né? Sim, sim. Olha a ligação, né? São imagens impressionantes, né? Saída da capital da Ucrânia, de Kiev, olha. Muita gente deixando, pegando seus carros. Ontem foi uma corrida louca aos postos de abastecimento de combustível. Então, o país mais próximo ali, o primeiro, é a Polônia, né? Então, muita gente buscando. Isso a gente percebe que esse movimento preocupa. Aí você vai ver tropas dos dois lados. E hoje, a informação também é que várias forças militares, o próprio Estados Unidos, vai mandando cargueiros, né? Com material bélico para a Ucrânia, para tentar ajudar. Os Estados Unidos, nesse momento, não vai se manifestar com tropas militares. Mas todo mundo sabe do empenho americano em servir as forças da Ucrânia. Então, a gente... Então, só concluindo, Edu, eu acho que o posicionamento do Putin é muito claro no sentido de, olha, não vamos... É até um destaque que você colocou aqui, que os interesses russos são inegociáveis. Então, o que são os interesses russos? São os interesses de manutenção do poder, são os interesses territoriais. Isso não está muito claro porque não é uma guerra, como no passado nós vimos algumas justificativas, né? Que ficava muito claro que o interesse era o petróleo, que o interesse era a parte econômica. Essa realmente não é. E alguns, como eu disse, alguns especialistas acreditam até mesmo na questão da imagem do poder, né? Para mostrar realmente quem manda e a permanência. E por isso que eu acho que é importante a gente discutir o fortalecimento do processo democrático no mundo. A Rússia, como você disse, ele está há 20 anos no poder e, pelo jeito, quer ficar muito mais... A gente vai voltar aqui para o nosso país, graças a Deus, mas... E a participação do meu nome do Cortez, bom dia a todos, um abraço ao amigo Marcos Muniz. É isso, eu vou pedir até para o Cortez, de gentileza, entrar em contato com o pessoal da Claro, em relação, se quiser contato com ele, para verificar. Mas, ó, já foge aí a informação russa pela manhã, pela madrugada. Isso é um prédio, é um residencial, uma moradia. São prédios e apartamentos. Prédio bombardeado, aí você vê bombeiros na Ucrânia. A cidade está ali bem baixa, é Tchuvig, né? Tchuvig. E no leste da Ucrânia. Então, veja que o próprio exército russo só atacaria agora bases militares. Isso não a base militar... Não, Edu, é impressionante, porque nós estamos aí tentando sair de uma pandemia. Exato. E aí você começa a ter essa sinalização de guerra e movimentação de, não de tropas, mas de força, né? E a disputa de força. Então, é tudo que a gente não precisa nesse momento. Exato. Mais uma crise, uma crise econômica, um risco mundial. Tudo que a gente não precisa. Na realidade, a gente espera realmente que essa demonstração de força, que se for isso, mas a gente sabe que tem uma luta muito grande por conta da energia e a sobrevivência, que isso seja o mais breve resolvido. Só acrescentando aí o marco na pandemia, mas assim, tem uma frase do Mike Tyson que ele diz, né? Todo mundo tem um plano. É tomar um soco na boca. E nós tomamos um soco na boca impactante de uma pandemia, né? E eu acho que a humanidade... Na boca e no estômago, né, Muniz? A humanidade não aprendeu. E olha... Não aprendeu com... O Libório, Muniz, falou agora, e foi feliz da parte de lembrar e infeliz de eu achar foto. Mas olha que cena triste de ver. O exército... Criança na Ucrânia, porque o exército lá não tem força militar com muitos homens, as pessoas estão sendo armadas lá. Isso é uma criança com uma arma. Ali me parece ali um fuzil, né? Acho que isso é um fuzil .51, .50. E uma criança. Essa criança não tem o quê? Dez anos de idade? Então, a gente começa a verificar, né, Muniz? Cenas que a gente não gostaria de ver mais. Quem trabalha com comunicação sabe que você consegue influenciar uma população para o bem ou para o mal. Isso. Então, o líder precisa ser inteligente para entender que ele pode levar toda uma humanidade para o mal. e fazer com que eles peguem armas, como está presenciando aí na imagem, né? Então, quem tem o microfone, ele precisa realmente conduzir de forma ponderada tudo, né? O Marcos, acho que o Murilo sabe muito bem, né, Murilo? Sim, com certeza. A gente... Dá para usar para o bem e para o mal, né? Exatamente. A gente tem uma preocupação muito grande e todos nós, eu digo que essa história que antigamente a gente falava assim, eu sou um comunicador de todos somos. Uns vivem profissionalmente com isso, mas todos temos essa preocupação e a responsabilidade. Uma palavra mal colocada, para que você tenha uma ideia, nós fizemos na semana passada aqui um programa falando sobre a Segunda Guerra, sobre o nazismo. Nós tivemos aí, infelizmente, eu posso classificar como uma pessoa desajustada, mal preparada, e falou um monte de asneira. E eu me senti aqui na obrigação de trazer uma versão mais correta, né? E eu fiquei espantado com o número de pessoas que disseram parabéns. Pessoas de fora aqui da região, vários pontos do país, até de fora, e a gente vai dar até continuidade de fazer isso, mas com muita responsabilidade. Como disse, o Muniz foi feliz também, né? A gente tem que mensurar o que está fazendo. Então, a gente vai torcer demais, ao longo do programa a gente vai comentando, agora a gente vai voltar aqui. Só peço licença para falar aqui dos nossos oferecimentos aqui do ponto a ponto, que tem oferecimento de Muniz Logística, Soluções e Comércio Exterior, para otimizar a gestão do seu negócio. Você ainda não fez o contato, você é empresário, quer importar, exportar, ou quer levar a sua carga de qualquer ponto do Brasil para o porto, ou do porto para qualquer lugar, você entra em contato em Santos pelo 013-419-866 e no Rio de Janeiro 021-223-0149 e no nosso monitor, aqui sempre você tem aí todas as mensagens comerciais dos nossos oferecimentos, né? E aqueles que estão conosco também. Lembrando que você também pode participar conosco, sugerindo pautas diariamente do programa. Lembrando, tintas de tintas, lógico que mais entende tintas, em três endereços da Baixada Santista, hein? Senado Feijó 439 em Santos, em São Vicente, na Toramique 819, e na área continental, no Jardim Rio Branco, Ulisses Guimarães 989. Falei de tintas e tintas também, Forte Vistoriais Automotivas, você tem ali cinco endereços da Forte Vistoriais Automotivas, onde você vai realizar a vistoria necessária e obrigatória, que o Governo do Estado de São Paulo pede para você, aonde encontra uma Forte Vistoriais. Você tem cinco endereços, na Baixada São 4, em Santos, Joaquim Tábaro 141, em Guarujá, Ademar de Barros 2765, na Vila Santa Rosa, para grande, Roberto Almeida Vinhas 935, na Guilhermina, em São Vicente, Avenida Antônio Amorique 230, na Vila Valença, e em Mogi das Cruzes, Francisco Rodrigues Filho, Avenida Francisco Rodrigues Filho, no centro de Mogi, você vai encontrar também a Forte Vistoriais Automotivas. Lembrando, nós temos também, né, a Soares e Cortez, escritório de negócios, há mais de 23 anos, construindo negócios imobiliários, financeiros, montando o seu negócio, esportivos, que tem um negócio muito bacana para passar para você em breve, um projeto fantástico de esporte, Redigol, que estará chegando na Baixada Santista, esporte, muito esporte para você aqui em Toro Litoral. Entre em contato pelo 997-700-062. Mecânica Aromar, há 54 anos, cuidando da mecânica elétrica do seu carro, 54 anos. Ligue 34667143 e faça o contato também. E a Jet Prime One, né, na hora de local o seu Jet Ski, comprar, manutenção, hospedaria da sua embarcação. Edu, eu não tenho dinheiro para comprar uma lancha, mas adoraria andar numa lancha. Como faz? Procure a Jet Prime One, o Cássio, também o Luiz, o Cauê. Você pode compartilhar uma embarcação pela Bolt Lox, que é uma parceira deles em todo o Brasil. Você pode alugar uma lancha ou compartilhar em Santos, Guarujá, Santa Catarina, Bahia, Rio de Janeiro e tem um custo muito mais acessível. Ao longo do programa, eu explico mais também. Bom, posto isso, nós estamos aqui com Marcos Muniz, empresário, Marcos de Borges, secretário de meio ambiente de Santos e o Murilo Neto, diretor de comunicação da Prefeitura. Vamos falar um pouquinho aqui, a gente tem muita questão da cidade, muitas polêmicas têm sido colocadas, a gente tem até driblado algumas aqui, porque não temos a pessoa e eu não gosto de fazer a crítica pela crítica sem a pessoa aqui. Mas, Libório, você assumiu novamente, reassumiu uma secretária importante, que eu acho que notabilizou o seu nome, notabilizou a sua capacidade, a sua competência, quando lá esteve. retornou, deixou provisoriamente a Câmara, fazia um bom papel, um bom trabalho e voltou a essa questão. Quando a gente fala em plano de mudança climática, gestão de redes humanos, que muita gente nem sabe o que é e desconhece, quando a gente fala em prevenção de desastres, vivemos agora uma tragédia, mais uma em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e muita briga de autoridades, muitas falácias e resolução nenhuma. A questão da ocupação do solo, a questão do Muniz, que atua na área portuária, logística, quando a gente fala em uso e ocupação de solo para logística, o próprio porto, que pode ou não pode, e a gente recebe aqui, eu fico muito feliz, olha, eu morava em Aracatuba, comprei um apartamento em Santos, na Ponta Praia, mas você e Eduardo faz esse programa, não dá para você mandar uma mensagem para o pessoal do porto, interromper lá, o navio buzinou, atrapalhou, meu sogro é doente, ou o porto parar à meia-noite, porque faz barulho, ou o cheiro está chegando, e a gente educadamente tenta explicar que Aracatuba não tem porto, e Santos tem, e outras cidades, respeitosamente, de embora, é muita coisa onde você, o Muniz, o Murilo, e outras questões, vão ser faladas no programa. Olha, é, são vários temas, né, mas dentro da mesma estratégia, né, e Santos tem sido uma referência, não só para o Brasil, como para o mundo todo, na criação de programas, e na constância realmente do seu conteúdo programático, de resiliência, de avanço, avanço da economia criativa, avanço das mitigações e adaptações às mudanças climáticas, isso já vem há sete anos, né, que vem desde a criação da Comissão de Adaptação e Mitigação de Mudanças Climáticas, lá em 2015, e depois com o lançamento também pioneiro em Santos, do plano de mudanças climáticas, e agora com o plano de ação do clima de Santos, também é, é uma coerência e perseverança dentro de um mesmo eixo, que é você ter o olhar climático, o olhar das mudanças climáticas para a administração pública, o que é isso? Você trabalha com eixos, com métricas, a médio, a curto, médio e longo prazo, porque o plano de mudanças climáticas, ele fala até 2050, nós estamos na agenda 2030 da ONU também, que é um desafio lançado, né, o Acordo de Paris, Santos faz parte de todos esses protocolos aí, com institutos internacionais, e aqui a gente buscou traduzir em ações, né, traduzir, para sair um pouco da teoria e colocar na transversalidade, ou seja, na gestão das pastas que governam o município, desenvolvimento urbano, saúde, educação, meio ambiente, o olhar climático, o que é isso? Quando nós falamos de desenvolvimento urbano, nós precisamos também ter noção de que são necessários corredores verdes, né, uma situação de maior favorabilidade à vida, é o conforto nosso, né, você priorizar as áreas de preservação, você priorizar a arborização, você mitigar os riscos de deslizamento das encostas, você falou muito bem, né, cada vez mais, Petrópolis foi um caso aqui recente, de deslizamento lamentável, muito triste quando acontece isso, mas você precisa prever, antecipar as consequências, e a ocupação de áreas de risco, ela realmente traz uma exposição desnecessária às famílias e às vidas, o olhar climático fala disso, você identificar as áreas de vulnerabilidade do município, e passar a ter uma política diferente para aquela região, ou seja, você tem envolvimento da defesa civil, que é a Secretaria de Segurança, passa também na proteção dessas vidas, remoção das famílias de áreas de risco, isso é ter o olhar climático, áreas onde tem vulnerabilidade por alagamento, você implementar medidas de bombeamento, de melhor drenagem, de contenção da maré, isso é um olhar climático também, nós precisamos de alguma maneira, observar que até a geração e a destinação de resíduos, do lixo nosso de cada dia, também passa pelo olhar climático, então Santos tem sido mais uma vez uma referência nesse sentido, quando estabelece metas de curto prazo até 2025, de médio prazo até 2030, e de longo prazo até 2050, o plano de ação climática de Santos fala disso, você envolver todos os eixos da administração pública, buscar entender onde estão as lacunas, as lacunas da administração, as lacunas de conhecimento, pra que a gente possa, de alguma maneira, não ocupar as áreas como aconteceu em Petrópolis, outros lugares, Minas Gerais, teve muito assim, aqui, a água vai passar por onde ela sempre passou, em São Paulo, em Ferraz e Passos, Bahia, são vários lugares, a água vai passar por onde ela sempre passou, isso é um fato, é um curso natural, eu queria colocar vocês três nessa roda, e o Murilo inclusive vem com o lado até do próprio Poder Público também, como o próprio de Bório, mas está ali do lado da Prefeitura, a gente teve, eu lembro que eu estava até iniciando esse projeto aqui, nós tivemos uma manhã, um dilúvio, vocês devem se lembrar, dois anos atrás, onde a região toda foi assolada por água, e muita gente, mortes, tivemos muitas no Guarujá, tivemos casos aqui, mas a gente percebeu que tanto no Guarujá, como em Santos, houve uma mobilização da água, para que as obras fossem, quem for, até, de moradores, por cento, a água não só, não se encaminha, ao ser que o morro, que, não se, de dimensão, Portugal, com o tom, respeito, Portugal, é um país, geografamente pequeno, já tem 11 mil habitantes, mas nós não, temos que, atender conflitos, a gente não pode, eu trouxe isso aqui, eu quero, né, porto, 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 né, e aí, a gente pega, se você tem um outro área, se você tem um outro lugar, você sabe, você vai, você vai, a gente tem esses critérios, a sociedade, se verticalizou muito, está verticalizando, e quando a gente fala, até a questão do uso, ocupação do solo, e eu trouxe aqui, o empresário também, muito sincero, que é o nosso querido Roberto Barroso, foi a doa, eu não sei até onde dar. A gente tem que discutir, um novo plano de diretor, uso de ocupação de solo, a questão do porto. Agora, quando você fala nisso, Muniz, a gente tem que gerar receita, emprego. O Libório, ele sabe, a gente tem a questão do descarte do lixo, eu trouxe o pessoal aqui da Terrestre, da Terragon, o Culpa, o Sítio das Neves, é uma empresa privada, mas ela presta serviço público e tem a preocupação a ser tese, até tanto tempo você pode operar, depois disso você não pode operar mais. Tem que se discutir. Eu trouxe aqui o ex-prefeito de Pragrande, Morão, e disse assim, Eduardo, o dia que nós entendemos que a região é metropolitana, eu não sou mais prefeito, mas o prefeito de Pragrande, conversar com o prefeito de Santos, com o São Vicente, Guarujá, com o Batão e todos entenderem, e aí ele falou, não só os prefeitos, como também os secretários, meio ambiente, são fundamentais, os prefeitos têm que ouvi-los. Eu gostei muito de ouvir a fala, foram duas horas, Muniz, então quero você olhar de empresário hoje os conflitos que nós temos. a responsabilidade era muito grande por zelar por isso, mas a gente percebe as mudanças climáticas que o Libório está estudando e trabalhando há muito tempo, elas estão batendo na nossa porta. Vejo o que está acontecendo. A água, vivemos numa ilha, estamos cercados de água, ela entra, invade a nossa cidade e muito pouco pode se fazer. Bom, Eduardo, primeiro, política de habitação é essencial. procurar mitigar as ocupações irregulares, isso é importante até para o meio ambiente, e no caso de Petrópolis, omissão total de anos, então de anos do poder público com relação a isso. Em relação à nossa cidade, a Saturnina de Brito fez a criação dos canais, são nove canais, ao contrário de todos os canais, são sete, mas são nove. E outros projetos que ficaram há anos, há cem anos, nós estamos falando de ponte, túnel. Vamos falar aqui, ô Nis, ponte Pense de São Vicente é obra do Saturnina de Brito, se não fosse o projeto dele, não tinha ponte. E o que deixa a gente bem triste, como munícipe, como um apaixonado pela cidade, é assim, a política pública não tem a integração de um governo se integrar e concluir a obra do outro. Então, algumas obras de grande proporção, ela leva cinco, seis, sete anos, então dois, três mandatos. Então, assim, existe a necessidade da integração independente de partido, né? Eu acho que a gente precisa ter essa consciência de que o dinheiro não é público, o dinheiro é do contribuinte e precisa ser utilizado de forma correta com a contability, com a forma correta de prestação de contas, né? Com relação ao porto e as pessoas que estão vindo aqui, nossa cidade não cresce há alguns anos, né? Nós somos 434 mil habitantes, há um crescimento pífio nos últimos dez anos, que, sinceramente, não justifica essa verticalização. Você, alguns programas atrás, acho que foi o Barroso, né? prédios sendo vendidos para pessoas de fora da cidade. A grande maioria hoje. Grande maioria. Então, assim, essas pessoas são bem-vindas para a cidade. Claro. Claro, são bem-vindas. Sim. A nossa cidade é maravilhosa. Fomos protagonistas, né? Em tudo, né? Porque tudo começa pelo litoral, pelo porto, que se vê a imigração, se vê o progresso, né? A nossa cidade, ela precisa entender que ela tem porto. E eu enxergo que, às vezes, o poder público não vê o potencial que tem o porto de empregabilidade de valor agregado. Então, ela fica afastada da cidade. Nós não podemos mudar o DNA do Santista. Com pessoas que vêm de fora querendo parar o navio. A gente precisa entender que algumas pessoas que vêm de fora já vêm com a sua renda pronta. Mas nós temos um grupo, assim, grande, um percentual grande da população que depende de renda. Então, a cada momento, precisa se afastar o Santista do núcleo da cidade. Então, indo para áreas mais periféricas, porque ele não consegue pagar o aluguel aqui, não consegue ter o seu imóvel na cidade. Ah, imóvel no centro? Ok. A que custo? A que valor? Então, se precisar, criar um equilíbrio econômico primeiro e criar uma forma de empregabilidade, você consegue um desenvolvimento de uma população através da mobilidade urbana. Onde um transporte de R$ 4,95, um valor, pelo quilometragem rodado em Santos, é alto. Então, será que se pensou alguma outra forma de mobilidade? Nós temos outras mobilidades, mas você pode ir a pé, a cidade é pequena, se você conseguir desenvolver uma rentabilidade, um negócio próximo à sua casa, a tendência é essa, você desmobilizar, na verdade. Então, a ideia é sempre tentar desmobilizar e que gere emprego naquele local. Nós temos um potencial de emprego no Porto, gente. Então, acho que assim, o poder público precisa convidar os empresários e para que eles realmente informem, nós temos essa possibilidade de emprego, nós temos esse nicho aqui de mercado, porque o termômetro da cidade, na questão econômica, é o Porto e são os players que vivem da logística e não diretamente, porque nós temos atividade de apoio ao Porto que é infinitamente maior de emprego do que o próprio Porto, gente. A automação que veio no Porto, ele veio transformando algumas atividades que não fazem mais sentido. Por exemplo, eu estava conversando com um amigo estivador e eu falei, pô, existe ainda a figura do portaló, né? Quem não sabe o que é um portaló? O portaló, ele subia no navio e ele ficava para direcionar para o guiasteiro em que local ele ia colocar o contânio, né? Aí ele falou, não, a gente pede um termo só, mas não há mais necessidade, porque ele tem a visibilidade toda. é uma atividade que foi sucumbida em virtude da tecnologia e como nós vamos preencher esse profissional para uma outra área. Então, esse é um grande desafio, porque a tecnologia, ela veio para um país como o nosso em desenvolvimento, que é assim, a gente precisa ocupar essa lacuna. E como você ocupa isso? Com pro, com educação. eu achei um crime que aconteceu com a educação ter tirado do segundo grau o segundo grau técnico, porque muitos não podem fazer uma faculdade, eles sairiam com o curso técnico. Eu acho que foi um crime que aconteceu com a educação ter tirado aquele momento que você fazia... É a porta para entrar no mercado de trabalho. Exatamente. Então, assim, a gente precisa mudar algumas percepções que foram colocadas lá atrás. quem hoje ocupa a gestão, ele recebe uma conta que veio do passado. Então, você não consegue resolver algumas coisas que foram de tempos, e a mudança de cultura e tudo. A cidade de Santos, ela tem mais uma vez a oportunidade, aliás, a cada momento a gente tem oportunidades, a cidade, ela vive de oportunidades, e a gente precisa ter a inteligência, saber que, assim, um porto que será totalmente estatizado. Essa mão de obra. Alguém fez uma conexão com essas empresas para que existe uma mão de obra em Santos que eles podem utilizar? De que forma? Que tipo de profissionais você precisa para a gente formar na cidade? Ou exigir-se em um único lugar? Aliás, o Sete Senac tem feito isso. E o Camps? O Camps é um local que dá um celeiro de jovens que vêm para o mercado e as empresas têm absorvido essa mão de obra e treinamento com essa coisa. Depois disso, não existe mais nada, Eduardo. Treinar o jovem para que ele vá para o mercado não porque o Liborne mandou o currículo para mim ou o Murilo, mas que ele é um profissional. com as empresas com todo o compliance e exigência de que você tenha uma grade curricular dentro do que pede, esquece. Você precisa ter um currículo e está preparado para ir para o mercado. Esse, eu acho, que é o grande desafio da nossa cidade. criar profissionais para essa nova realidade. Eu vou usar o termo usar, mas não é usar aqui de exagerar o Murilo Neto que a gente tem recebido aqui, tem sido muito prazeroso por um lado e preocupante por outro, mas vários nichos empresariais, sociais da cidade e até da região. Mas, por exemplo, estou vendo em Santos aqui, a gente foi procurado por um grupo de empresários do centro que tocam casas comerciais, casas, e estão muito preocupados. Eles já tentaram contato com o prefeito, não conseguiram, uma reunião foi desmarcada, tinha um contato, eu não sei se aconteceu, então não vou ser livre e dizer que não aconteceu com o secretário de governo Flávio Jordão. Eu sei que você tem uma capacidade lá de verbalização rápida, né? E eu filtrei, trouxe aqui, o Muniz deve ter acompanhado, dizendo, eu tenho quatro casas comerciais lá, mas está impossível de tocar. É segurança, eu trouxe, eu incentivei um empresário de São Paulo a vir para cá, ele comprou um espaço, começou a fazer a reforma, primeira semana a multa, segunda multa, terceira multa, depois chegaram para lá, o senhor não pode pintar essa cor, porque em 1800 e pouco era tal cor. Ele falou, mas ninguém me avisou, eu poderia ter providenciado. Então eu percebo que está muito setorizado. Vamos lá o exemplo, o próprio Barroso esteve aqui, que até fico feliz, fez um programa aqui, e o nosso querido Jornal da Tribuna, do qual participei lá durante 12 anos do grupo, fez depois uma matéria muito parecida com o que a gente tocou aqui. Ele falou, Eduardo, o nicho da Constituição Civil está fechado, o nicho da Constituição Civil e verticalização. A questão portuária está o pessoal isolado na questão portuária. A questão do centro está isolado, o pessoal no centro, o pessoal do centro. O pessoal, outro dia eu na rua passei, o casal, não se conversa. Não, e ele falou assim, Eduardo, fala no seu programa, e eu sentei ao lado e falei, ele tem razão, um quiosque na praia em frente ao antigo regatas, vazio, desabitado, sem nada. Perguntei a Petro Leocardio, falei, não, Eduardo, você tem razão. Está acontecendo o seguinte, a gente não tem conseguido, pela dificuldade que a pandemia trouxe, Murilo, de manter essas pessoas com o seu ponto comercial tocando, e essas pessoas entregaram o ponto. Agora temos que licitar no canal 1, canal 2, canal 3, ponta da praia. E é triste você ver turistas passeando e aquele quiosque que vivia lotado sem ninguém. Para uma cidade turística como a gente pretende que ela seja na acepção da palavra, o que você tem sentido o próprio prefeito, ele tem uma missão muito difícil. Agora, quando ele falou que um dos projetos do prefeito Rogério Santos que era a ocupação do centro, o município tocou muito bem, o Uribório tem experiência como vereador e como uma pessoa que está na secretaria, habitar e levar pessoas para lá, mas as pessoas não podem apenas transitá-las, tem que habitar, morando, tem que trabalhar, você tem que ter uma série de situações e atividades. Quando a gente fala em porto, o principal é usar essa lei e simplificar, para se estabelecer no município como um comércio, eu acho que cabe ao poder público simplificar essas regras. E basicamente, Murilo, a gente percebe que quando a gente fala em pan-diretor, uso e ocupação do solo, PDZ, se isso não for definido e assim, com todo respeito, audiência pública é importante? É. As pessoas têm que participar, porém, só que se ficar em audiência pública as coisas não resolvem. O que você tem sentido? A gente sabe que vocês têm lá, por exemplo, campanha contra, algo que não deveria nem estar sendo falado, mas tem que falar, por exemplo, homofobia nas redes sociais, é um negócio que virou, aqui a gente recebe, as pessoas querem, ah, pô, Edu, você tem um monitor, você mostra isso aqui, não posso, isso é irresponsabilidade. Como é que você está sentindo isso? Como é que você tem sentido a interlocução, inclusive, da prefeitura e de todas as secretarias? que inclusive você é muito sincero, a gente recebe aqui 50, 70, 80, se eu somar vai dar mais de 400, a pessoa vai dizer assim, ah, não leva vereador. E aí eu falo, mas por que eu não posso levar um vereador para discutir? Ah, porque eles não resolvem nada, eu encontrei tal vereador e eu vou citar aqui, não foi o seu nome citado, mas tem um vereador que eu já nem vou citar o nome porque eu o convidei, ele não veio, e aí quando não aceita discutir, aí eu também não vou falar o seu nome. Ah, encontrei, falei, não sei o que, pedi, e ele não me deu atenção. Ah, vai, liga para o meu gabinete, e eu não fui atendido. Então a gente quer que isso funcione, como a gente está comentando aqui, não adianta ilhas, ilhas isoladas e vários problemas a resolver que o contexto é de todos nós. Bom, são muitos assuntos, né? A gente começou com o meio ambiente, que eu ouvi atentamente, gosto muito de ouvir o Libório falar, não é porque é colega de trabalho, mas que eu vejo uma energia muito grande de dedicação às causas ambientais, ao que o Marcos Muniz também colocou muito bem em relação ao Porto, e obviamente você deu uma pinçalada sobre vários assuntos que vêm se... Eu já joguei de uma vez, para você sair bem aí. Não, é que vem sendo discutido, mas como eu falei, tudo passa por um processo de educação das pessoas, a educação ambiental, o Libório falou sobre várias ações, mas eu tenho certeza que um dos destaques da Secretaria de Meio Ambiente é o pioneirismo em falar na importância da educação ambiental. Sim. Então, o Libório, inclusive, é o autor de uma lei na Câmara e agora vai ter a oportunidade de, no Executivo, trabalhar isso junto com a Secretaria de Educação, que é uma lei que institui, por exemplo, a obrigatoriedade da educação oceânica, sobre a cultura dos oceanos na educação básica. Então, a Seduc, mais uma vez, também vai ter a oportunidade de tornar isso, isso foi destaque no mundo, os jornais de alcance nacional destacaram essa política pública, então o Santos, mais uma vez, se torna referência na questão da educação ambiental. E tudo isso que a gente falou, na questão das mudanças climáticas, eu acho que passa pela percepção individual, o que nós queremos para o nosso futuro, como indivíduo, o que nós queremos para os nossos filhos, são perguntas básicas. Para a nossa cidade. Mesmo com os temas complexos que a gente está falando, de Porto, a questão técnica, o plano de desestatização do Porto, a modernização, a mudança, a revolução tecnológica que nós temos... E se me permita, para você dar... A pasta que o Ibor assumiu é extremamente importante, você não constrói hoje nada em qualquer lugar sem a questão... Se ele não colocar uma gestão em um processo bem, isso impacta no porto, impacta no turismo, na praia, né? O prefeito Rogério Santos tem falado muito numa gestão de equilíbrio, né? Em relação à sustentabilidade, a questão social, que é importante, e a gente, obviamente, tem que trabalhar pelo desenvolvimento, a gente não pode ficar estagnado. É que realmente são temas muito complexos, eu acho que, por exemplo, na área de desenvolvimento urbano, da luz, né? Da lei de uso e ocupação do solo. Ontem à noite, eu, inclusive, estava conversando com o secretário Glaucus, a gente deve fazer algumas matérias pelo processo de conclusão que nós tivemos agora da revisão da luz, né? O município tem a obrigação de discutir, plano diretor, a lei de uso e ocupação de solo de tempos em tempos. A gente concluiu esse processo e eu acho que há uma maturidade também, né? Que, em outros momentos, o município abriu um pouco mais a possibilidade de construção civil, né? Agora, já há um pleito, mas com o olhar do social. Por exemplo, permitir construções sem a necessidade de uma garagem por apartamento. Hoje, os jovens, por exemplo, às vezes, eles não querem mais ter carro. É o que você falou da mobilidade, Muniz. Hoje em dia, o jovem não tem a mesma ambição de gerações passadas em querer ter um ou dois carros, né? Por apartamento. Hoje, com o transporte por aplicativo, você tem a questão do transporte. Eu respeito a opinião do Muniz em relação ao valor do transporte, mas são modelos que no passado faziam sentido, porque as pessoas se deslocavam mais, você tinha um grande deslocamento. Hoje, há uma mudança, realmente. Quantas pessoas passaram para o home office? Então, nós tivemos uma diminuição de passageiros muito considerável, uma migração de passageiros, de pessoas que estão indo trabalhar de bicicleta ou que estão usando o transporte por aplicativo. Se você junta uma família, duas, três pessoas... E o Santista, se me permite, hoje ele está montando o escritório dele a uma, duas, três quadras, cinco perto da casa dele e vai e volta a pé. Ou em casa. Tem vários amigos que estão achando o carro da garagem para trabalhar. Quantos advogados trabalham em home office hoje? Fazem suas consultas online. Então, assim, são muitas revoluções acontecendo. E o centro da cidade, eu já tive a oportunidade de outros momentos falar aqui, também passou por essa mudança. Antigamente, o advogado precisava ir ao fórum. O despachante precisava ir ao funding. Hoje, esses processos também foram transformados por essa revolução tecnológica. E nós tivemos uma diminuição da circulação de pessoas. Então, obviamente, que o comércio de rua é o mais impactado. Então, essas políticas que estão sendo lideradas pelo poder público, primeiro, de retorno de ocupação de muitas unidades. Então, por exemplo, que nós tivemos agora a ida da Unifesp, ali para a rua 15 de novembro, para a Praça Barão de Branco, o prédio do Banco do Brasil. Então, são mil alunos que vão circular ali todos os dias, manhã, tarde e noite. E o secretário Delbel, ele fala com muita propriedade. Não é a segurança que chega primeiro. Então, a partir do momento que nós temos a presença de pessoas, naturalmente, se você sair meia-noite na Praça da Independência, você não tem... Eu morei na Praça da Independência, inclusive. Você não tem essa sensação de segurança. Por que você tem a sensação de segurança maior no centro? Porque você não vê pessoas circulando. O comércio está fechado. Na Praça da Independência, você vê a farmácia 24 horas, você vê um movimento maior de carros. E a área do centro, ela acaba, obviamente, sendo um pouco mais impactada. No que diz respeito aos comerciantes, nós temos muitos exemplos, bem-sucedidos também, de empresários que respeitam também as leis relacionadas à preservação histórico-cultural dos imóveis. Nós temos ali na... Muito próximo ali do Rei do Café, quem conhece a região, naquela... Se não me engano, é José Ricardo, é o nome da rua. Ali naquela região tem um bar, o Tadeu, o proprietário do nosso bar, History, lá fazendo uma propaganda gratuita, mas para as pessoas entenderem. Ele é um exemplo de preservação total do imóvel, respeitou as características, planejou, consultou o Condepasa, reformou o imóvel e está funcionando. Todo final de semana tem atividade no local. As pessoas se mobilizam, vão lá, se sentem seguras. Então, assim, eu estou dizendo no eixo central ali da rua do comércio. Até houve um questionamento para a questão das moradias. Aquele imóvel do Ambesp vai ser concedido para isso? Está discutindo retrofit? Então, tem convênio assinado. Então, são vários aspectos que estão sendo colocados. O que normalmente acontece, Edu, é que as pessoas definem uma atividade, eu vou pegar esse imóvel aqui que estava desativado, não estava com uso. Eu acho que isso precisa ser incentivado, com certeza. É muito melhor um imóvel ocupado do que um imóvel desocupado. Mas a gente não pode cometer outros erros de agressão ou agressões a patrimônios que nós temos. A rua do comércio, a rua 15, são patrimônios da cidade. Se a gente descaracterizar a fachada daquele espaço, nós somos reconhecidos, nós temos um selo da Unesco como cidade criativa do cinema. Muito por conta dessa nossa vocação de locação, de receber. Semana passada, o grupo internacional Shopping gravou um comercial no centro da cidade, Havaianas. Então são grandes marcas que nos procuram todos os meses para mostrar as belezas de Santos como um pano de fundo de suas propagandas. Então o que acontece é que às vezes o empresário, o investidor, ele quer determinar um imóvel, mas ele não consegue, talvez pela falta de educação, de preparação da nossa cultura, de identificar a importância da nossa cultura, identificar ali uma necessidade de preservação. Então ele acha que aquilo é uma burocracia, mas não é. É uma política de preservação. Eu não estou dizendo que a gente não pode, obviamente, facilitar esse acesso às informações, mas muita gente determina, por exemplo, abrir um negócio no imóvel tombado e não contratar um arquiteto para ter orientação. É uma obrigatoriedade, você precisa contratar um profissional. Para você entrar com um processo na justiça, você precisa de um advogado. Para você fazer um projeto, por exemplo, na área portuária, você precisa de um agente que seja especializado nisso. E na área do patrimônio, você precisa de um arquiteto. Então, essa relação com a cidade precisa ser, a gente precisa aprofundar. Então, a prefeitura não é um dificultador de acesso, mas, por exemplo, todos vimos na questão da Boate Kiss, por exemplo, a tragédia que aconteceu. Depois da Boate Kiss, muito se fortaleceu em termos de lei relacionada, por exemplo, à segurança. O AVCB passou a ser muito mais respeitado e exigido por conta de um acidente como esse. Então, a gente não pode ser leniente, às vezes, ao desrespeito a algumas regras que são essenciais, tanto para a preservação do patrimônio como para a preservação da vida das pessoas. Então, eu acho que, assim, no centro da cidade, o ataque agora do poder público, ele é muito claro. A reocupação de sessões do poder público, de repartições públicas. Então, a gente tem o exemplo da ONFESP, a diretoria de ensino está voltando ali para a General Câmara no imóvel que foi completamente restaurado, preservação total de um imóvel ali com características coloniais. Muito bonito, quem passa ali na Senador Feijó com a General Câmara sabe do que eu estou falando. O imóvel ficou muito bonito e a diretoria de ensino também vai levar cerca de 300 funcionários para lá. A questão da habitação, nós já temos dois convênios assinados, tanto de retrofit como de um conjunto habitacional com 62 unidades, se não me engano, entre Amador Boeira e São Francisco. E agora, a lei de uso e ocupação de solo está revendo mecanismos legais para mais incentivo na questão da construção. Como, por exemplo, uma construtora que vem construir nessa faixa da região intermediária e da orla, ela pode, por exemplo, investir a outorga urbanística, na verdade, a outorga de impacto de vizinhança, por exemplo, então, todo imóvel de grande impacto, ele precisa dar uma contrapartida para o município, a gente está estudando e é um mecanismo da nova lei, o Glauco pode vir aqui e explicar melhor como ele fazer, pagar essa outorga investindo em imóveis. Isso você está falando, Muniz, se me permite, é muito claro e a gente já tratou aqui, o Ibora sabe disso, o Muniz também, eu vou dar um exemplo. Eu vejo aqui da janela, aquele paredão lá, que é o Aquapray, não teve nenhuma contrapartida ali para o município. Zero contrapartida, sim, não só esse, o outro. Exato, mas eu estou dando exemplo de que é um paredão. É verdade, eu sou daquela região, nasci ali na... Não que a gente esteja, vou usar a palavra maldiçoando, ninguém está maluco. Não, as pessoas não têm culpa. Porém, o poder público, e aí eu vou evocar aqui do Ibório, não deixa de ser vereador, está momentaneamente na Secretaria, mas são atores que têm que falar, quando o Murilo fala com propriedade, a gente fala em ocupação do sol, a questão ambiental é muito importante porque a gente fala assim, a gente fala de Petrópolis, por exemplo, o Jornal Tribuna, nós é que falamos, a grande mídia tem comentado, teremos mudanças climáticas fortes em todo o planeta. Quando você fala abaixar da Santista, por exemplo, nos próximos 10, 12 anos, terá uma intensificação em fortes chuvas. O calor vai aumentar, consequentemente, a evaporação aumenta mais e você terá muitas chuvas. O que a gente pode fazer? A gente está falando, o Murilo sempre brinca com isso, dá a impressão até que o Murilo foi amigo do Sato Nino e Brito, viu? Porque ele lembra do Sato Nino e Brito que uma obra que até... Contemporâneo, eu sou contemporâneo. Mas até hoje funciona. Eu sou o Sato Nino e Brito, Mas você tem razão, porque até hoje funciona, nada diferente foi feito. Aí você pega e fala assim, o Libório, não é para elogiar o barato, porque eu não gosto disso, mas acho que é uma pessoa talhada para estar lá, mas são muitos conflitos de interesse, não dá para deixar como o Murilo diz também. Eu não posso, e até respeito mesmo, se eu tenho lá uma lei que é para preservar um ponto, para preservar um imóvel, eu tenho que preservar. Então tem que os atores sentar e conversar, o Poder Público tem que exigir, o empresário tem agora. Eu tenho só um conhecimento desse que você está falando de preservação, um imóvel na Rua do Comércio, que tem um paredão de azulejos, e eu sei de uma obra que foi notificada e foi obrigada a parar, porque a pessoa estava passando um reboco de cimento na parede de azulejo. Entendeu? Então é muito fácil a gente comunicar, mas vim aqui, queria funcionar, tudo bem, mas um paredão de azulejo português, você não pode passar um reboco simples de cimento. Por isso é necessário um projeto, a fiscalização, a aprovação do projeto para a execução do mesmo e obra final. Isso não é uma dificuldade da Prefeitura em relação a isso, entendeu? Isso é um respeito ao ponto de vista. Eu estou tentando convencer o município para fazer o segundo e terceiro andar. O que é a preocupação nossa, é o Murilo, é assim, essa legislação ela já vem de trás, das 730, já da época do Papa. Então ele vem ocupando locais que sempre existiu uma atividade X. Por exemplo, você não pode pegar um armazém que está na frente de uma perimetral e simplesmente dar uma canetada na lei e falar que aquilo ali é área residencial. Isso até é um crime com a população santista, porque se uma ocupação for para aquela área, essa mesma, esse mesmo, essa mesma residencial, ele vai começar a querer mitigar a atividade portuária e isso, o poder público precisa se preocupar. Mas não existe essa preocupação. A ocupação foi feita desordenada, você sabe que isso existe uma ambição imobiliária grande, da construção civil, isso é uma realidade na cidade, veio ocupando tudo sem a preocupação de que aquela população que irá residir ali irá impactar na atividade portuária. então esse é o nosso problema. E a dificuldade legal ela é grande, tá? Muitos, ontem mesmo eu estava conversando com um proprietário de vários imóveis, inclusive no Valongo, a grande preocupação deles é exatamente essa, porque vocês vão trazer uma população para lá, essa lutar para o município, bom, mas vocês precisam entender que essa mesma legislação que o Glauco está colocando, ela precisa ter um equilíbrio para que os empresários consigam se estabelecer lá, porque essa mesma população que vocês estão colocando lá, ela vai ser a que vai ligar na ouvidoria todo dia, falando que, 10 horas, o cara está com o bar aberto, entendeu? Então, então, assim, não enxerguem a cidade pelo Google, existem pessoas lá, existem empresários na região, isso não foi, não foi conversado com o empresário, vocês, por exemplo... A região do Centro Histórico ou a região do... A região da Vila Nova. A Vila Nova. A Vila Nova foi sucateada propositalmente, propositalmente, colocaram a legislação lá impedindo os empresários de dar continuidade ao seu alvará de funcionamento, você não podia alugar e você não podia vender o imóvel, porque a atividade do armazém, o que que é? Desculpa, é carga e descarga. Sim. Tá? Eu não posso simplesmente de uma hora para a outra, você sabe que as pessoas mudam e você vai mudando o mobiliário, é um desafio grande para o poder público, porque a economia ela vai ter na sua multação, mas assim, o seu DNA você não pode perder. Eu não posso pegar aquela igreja lá e falar para ele, não, a partir de agora ali vai ser uma residência dentro da igreja. Isso é um crime que o urbanismo faz com a cidade e não se preocupa com quem está investindo. todos os empresários do setor portuário de apoio logístico estão saindo do município. A burocracia é intensa. A alvará de funcionamento há oito anos. Oito anos. Quem faz planejamento com o alvará temporário há oito anos? O nosso amigo Ursinho lá está há vinte e quantos anos? Dezesseis para dezesseis. Dezesseis anos. Então, o poder público precisa se aproximar mais e ver os desafios que nós temos aqui. em geração de emprego a geração de emprego ela se dá por nós. Em cima disso, inclusive, eu vou até acessar aqui. O Libório já anotou. Vou dar 40 mil para o Libório agora. Mas veja só. Tem tom de desabafo, mas é a nossa realidade. Então o pessoal fica no mundo de Bob. No mundo de Bob. O Murilo é um jovem gosta de ter o seu descanso merecido também. Por exemplo, me ligou um amigo e falou, Edu, caramba, eu moro do lado do empreendimento que a prefeitura autorizou, o cara fez uma reforma, ali na Anacosta. Se está autorizado, antigo cinema ali do lado do Barbo Américo. Sim, sim. E caramba, moradores do prédio estão reclamando por causa do barulho. Ele falou, olha, tem algum barulho? Tem. Mas nada que eu não fecho a janela, não ligo o ar-condicionado e vou dormir. Exato. Exatamente o que ele falou. Se deixar abandonado, vai entrar morador de rua, vai entrar nóia e daqui a pouco vão falar... Vai falar nova. Não, aí ele falou, daqui a pouco vão falar assim, o cara vai ser obrigado a vender imóvel para construir um outro prédio. Aí você deixou de gerar emprego, espaço de lazer, porque a gente precisa de lazer. Eu falei, pô, você tem razão. Então, cara, e outra, a questão ambiental da cidade, ele preocupado, ele falou, a gente também não pode impermeabilizar a cidade toda, só com prédio, o prédio faz um jardinzinho, mas ele falou, pô, a gente não tem um parque, a gente vive do jardim da praia, jardim da praia bacana, mas quem está na praia, está na praia, e quem está no resto da cidade? E aí, com a palavra, o Libório, que tem tanta... O Libório ouviu todo mundo. É muito bom a gente ouvir esse debate, porque é a nossa diplomacia de cada dia. Nós começamos o programa falando de diplomacia e de equilíbrio entre interesses. E a gente precisa ter equilíbrio entre os interesses, para que a gente possa ter uma administração inteligente da cidade e uma união de esforços entre poder executivo, poder legislativo e caminhar para o desenvolvimento. Nós estamos, sim, com alguns desafios muito grandes e precisamos colocar em prática algumas coisas. O prefeito Rogério Santos tem colocado uma tônica social muito forte. Ele sempre se preocupa com o desenvolvimento das áreas da cidade, mas preocupa. E o pessoal que está lá? Como é que nós vamos fazer com eles? Para onde vai remover? Quais as acomodações necessárias e qual é o investimento necessário para que essas famílias tenham condições plenas de saúde, educação, etc. Isso tem sido uma tônica. E eu tenho participado de debates, de secretaria, eu, Júlio Eduardo, Glaucus, com o prefeito, de algumas remoções até de família ou urbanização de espaços, sempre com um olhar social e um cuidado social que o prefeito tem. É o olhar dele, é a tônica dele. E a gente precisa respeitar isso também. O desenvolvimento econômico e o emprego, capacitação, são necessários porque as pessoas querem, obviamente, morar perto de onde tem trabalho, morar perto de onde tem emprego. Hoje nós vivemos, vivemos consequências de décadas passadas de ocupação das áreas de mangue, de várias palafitas e tudo, porque em algum momento houve um crescimento, houve uma oferta de emprego, um aumento do custo de vida em Santos, o metro quadrado foi lá em cima e a turma não tinha outra opção, infelizmente, colocando assim, mas pelo aspecto social, do que ocupar as franjas e a parte do manguezal. Ou até sair da cidade. Ou sair da cidade para outros municípios. E o que a gente precisa? A gente precisa ter esse olhar de equilíbrio. Há desenvolvimento, é uma necessidade, as pessoas precisam ter mobilidade, investimento em transporte público de qualidade, o VLT, que seja realmente esta realidade, que possa acelerar essa obra e que possa atender a população e conectar a cidade com mobilidade, evitando o transporte individual e favorecendo o transporte coletivo de qualidade. Isso é uma coisa importante que Santos está acontecendo. Eu vejo que, por exemplo, o centro da cidade, que foi a principal discussão, ele passa por um processo de adaptação e de que precisa realmente a modernização de leis e de regras, para que a gente possa ter a atratividade do centro. Algumas regras impostas lá atrás, há muito tempo atrás, confundiu o histórico com o velho. Então, a gente precisa rever isso para que possa, de alguma maneira, ter condições de segurança para a população, que você possa adaptar a realidade atual de energia, gás, a própria eletricidade, a comunicação, rede de dados, tudo. Esses prédios históricos precisam ter condições de acomodar. Então, você precisa mexer, não tem jeito, você precisa mexer na estrutura para que esses prédios históricos, eles possam receber investimento em empresas. O que se pede, de uma forma muito inteligente, realmente, é a preservação da fachada, é a preservação do aspecto histórico e que as modificações sejam feitas com viés de segurança e acomodação da atividade econômica. Respeitado, lógico, as vias, as vias locais, no plano de zoneamento e tudo, elas também são gravadas e acabam impedindo o deslocamento e o tráfego de caminhões, que é o que, em algum momento, o pessoal da logística reclama muito mesmo. Alguém tem que entregar a mercadoria, cara. Perfeito. Você vai receber mercadoria com telepatia, não tem jeito. Não tem jeito, você não tem mercadoria Wi-Fi. Se você não tiver espaços de carga e descarga em Santos, é absurdo. Se você pegar um caminhão e tentar descarregar algum material na Vila Matias, por exemplo... Nós vivemos isso, Moniz, na época que foi permitida a atividade, por exemplo, a atividade dos restaurantes. Na época, nós passamos por momentos difíceis, há algum tempo atrás, que precisa ser entendido como uma escola. Sim. E aí foi permitido apenas a atividade do Take and Go, delivery dos restaurantes. E os restaurantes no centro de Santos, eles não tinham espaço para que a população pudesse ir buscar a refeição. Era uma característica. E a gente precisa A própria lei já se inviabilizou. É. A gente precisar de alguma maneira agregar inteligência. Vocês falaram aqui de uma forma bastante assertiva do conjunto de prédios ali no Morapé, o AquaPlay. Mas ali também aquela experiência da administração pública na época gerou uma lei que é a Lei de Estudo de Impacto de Vizinhança, que provocou uma contrapartida de grandes empreendimentos, que isso que eu falo é a sinergia entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo para caminhar no benefício da cidade. A Lei de Estudo de Impacto de Vizinhança é uma lei positiva. Quando você tem um grande empreendimento que impacta as condições de saneamento, drenagem, ensino, saúde, você precisa ter uma contrapartida. E essa lei prevê. A inteligência de Santos está nisso. E só, um parêntese de alguns exemplos, rodoviária, por exemplo, foi reformada graças a um acordo de compensação por terem como o Poder Legislativo. Eu vou passar para você comentar que foi importante, isso foi no passado, eu trouxe aqui até o Galcos, eu já havia falado com o Ronald, estava em uma live onde fui convidado para apresentar a live, e aí nós discutíamos aqui a questão ambiental, a questão de uma nova situação da Zona do Oeste das Palafitas, um projeto bastante interessante, e na hora eu comentava, é um projeto que é do Escritório de Arquitetura, isso, e no dia seguinte ele veio a falecer, e eu fiz um contato, mandei lá uma mensagem, e veio a resposta, e a resposta, muito educado, mas eu disse assim, a gente está entendendo qual é o modelo que Santos tem, qual é o modelo que Santos quer, qual é o modelo que Santos pretende fazer, nós não podemos fazer uma intervenção sem entender o que é a cidade. Quando o Muniz fala que a cidade é Porto, inclusive, um dia eu mandei a mensagem que eu falei aqui sobre Porto durante duas horas com o Fabrício Perno Mênico, e a gente chegou à conclusão e falou aqui, isso é ponto pacífico, por exemplo, se discute a mudança do Concais, de onde está, para o Valongo, e aí uma pessoa fala, mas o Porto de Santos não tem vocação para ser um porto de passageiros, eu falei, olha, meu pai e minha mãe vieram da Europa de navio, se a gente parar para analisar os dados e tem as listas aí, acho que o maior porto do mundo em termos de passageiros foi o Porto de Santos, isso é histórico, porém era o modelo de imigração para isso, agora a gente tem que ter os modelos adequados para o momento, e até o Fabrício dizia, até ambientalmente eu não sei, até a empresa dele tem a consultoria para definir junto com o Concais se vai mudar ou não e ele até citava a prefeitura, ele falou, nós temos que entender a parte ambiental, a parte da estrutura da cidade, a prefeitura é importante, falei, eles têm participado, tem, tem sido positivo para entender, então, o Libor, são tantas as coisas para uma cidade que também ela não tem muito a crescer se não for verticalizar, mas essa responsabilidade também da verticalização e eu digo assim, tem pessoas que moram perto da minha casa e assim, pô Edu, por que não tem ciclovia no Canal 3? Por que não tem um, que é um transporte, se eu tivesse resposta para tudo, talvez eu estivesse no lugar do prefeito Rogério Santos, como eu não tenho, vou deixar para ele tentar resolver, Liborio? Não, realmente, essa questão da mobilidade é fundamental, a ciclovia, interligando toda a cidade, Santos tem mais de, acho que 50 quilômetros de ciclovia estabelecidos, muitas precisam realmente passar por algumas reformas, a gente sabe disso, a ciclovia da Afonso Pena precisa passar por uma reforma, tenho acompanhado isso e vejo todo o esforço, essa conexão é necessária, o Muniz falou muito bem da Vila Nova, mas eu acho que a gente precisa melhorar e ter um esforço muito grande, tanto da SPA, da Autoridade Portuária, quanto do próprio município, na, digamos assim, na conexão, a gente não pode favorecer, e aí eu posso colocar assim, de uma forma até ambientalmente correta, o fluxo exagerado de caminhões nas vias do centro da cidade, no meio da cidade, a gente precisa favorecer o escoamento logístico e uma melhor conexão da Vila Nova com a perimetral, da Vila Nova com as redes inteligentes e rápidas de escoamento de carga, quando a gente constrói um muro de ponta a ponta, de ponta a ponta numa perimetral e você impede a ligação ali daqueles armazéns, vamos colocar, com a via de carga, de escoamento de carga, você obriga de alguma maneira o tráfego de caminhões pelas vias urbanas locais e aí você cria um processo de conflito. Então, na realidade, a gente precisa sentar aí e de uma forma inteligente verificar quais são as artérias logísticas que precisam ser reformadas e passar por isso. Nós temos necessidades também de adaptação e convivência com os diferentes modais. A via férrea, que hoje não passa mais pela... O governo de Estado anunciou que vai intensificar o projeto Grande São Paulo, Porto de Santos, de iniciativa privada e quer acelerar isso já para esse ano. Isso é uma coisa necessária, você colocar o trem nos trilhos verdadeiramente novamente, porque a gente sabe o quanto que a capacidade ferroviária foi relegada a segundo plano. É uma adaptação a toda a logística, a cadeia logística, mas precisa ser feito para que a gente possa ter essa preservação de convívio. E bora, eu só agora também comentando um pouco do que o Muniz colocou muito bem, a gente obviamente precisa ter um olhar equilibrado, tudo é um equilíbrio. Como eu falei, esse tripé de sustentabilidade da questão social e de desenvolvimento, ele precisa ser discutido. E não é porque às vezes, a cidade em algum momento optou, eu não estou nem dizendo nessa gestão ou gestões passadas, três, quatro prefeitos atrás, olhou por um lado que deixa de olhar pelo outro. Eu acho que realmente esse equilíbrio precisa ocorrer. E aí, até citando aqui, viu Edu, uma pessoa que o Muniz gosta muito, que é a Sertanina de Brita, a gente não pode esquecer de como foi feita a ocupação da Vila Nova, originalmente. A cidade de Santos, ela começou o seu povoamento no centro histórico. E o centro histórico ficou pequeno para a grandeza de Santos e a cidade se expandiu para Vila Nova. Graças ao Saturnino, que executou um grande projeto de saneamento, as pessoas, a população, conseguiu migrar para as regiões da Orla. Então, o Conselheiro Nebias foi projetado, os canais foram projetados, as pessoas começaram a ocupar a Orla e, naturalmente, acabaram deixando essas regiões, que foram inicialmente povoadas, o centro histórico e a Vila Nova, elas deixaram de ser povoadas e as pessoas ocuparam o centro. Então, antes da modernização e da expansão do porto, as pessoas ali já eram regiões de vocação de moradia. E eu só discordo um pouco dessa questão de deixar, dos governos deixaram aquilo se deteriorar, porque sempre há uma autorregulação. Então, houve uma expansão, sim, uma modernização dos processos de operações retroportuárias, operações portuárias, mas a gente vive um conflito, viu, Muniz? É difícil até, por exemplo, não existe lei, muita gente fala, pô, mas tinha que ter a construção civil no centro, pegar uma quadra, oferecer para uma construtora de São Paulo daqui e tal. Ali, se você pega uma quadra pequena, você tem 30, 40 imóveis que são de propriedade de um espólio, com 6, 7 herdeiros, né? Então, é muito difícil, o poder público não pode desapropriar em favor do privado. Então, isso é uma discussão até que o Glaucus pode até explicar, seria o ideal relacionado... O que você falou é pertinente, mas eu vou usar aqui, inclusive, então, o nome do Ander Rossini, foi até curioso. Ele esteve num programa aqui e tínhamos mais dois participantes, ele falou assim, ah, eu questiono não somente a prefeitura, mas o que foi, o que aconteceu, ele falou, eu moro na rua Carolinho Rodrigues, num prédio de, ele falou, 11 andares, aprovaram a construção de um prédio, de uma outra construtora da cidade, ele fez um prédio enorme, a rua é desse tamanho, não se tem mais lugar para estacionar e aconteceu em várias ocasiões o esgoto na rua Ecologia. Por quê? Porque não dimensionaram numa rua pequena aquilo ali, não se colocou um metro de manilha maior para adaptar, meio ambiente. E aí ele falou, eu não sou contra, o Ander Rossini, que tem uma visão empresarial enorme, falou, não sou contra, então precisamos sentar e entender exatamente isso, o que pode, o que deve fazer. O Eduardo, só concluindo, na verdade, assim, eu acho que a visão do poder público é a gente realmente ampliar esse diálogo, né? Ninguém discute essa necessidade da integração, né, e do respeito em relação a isso, mas, por exemplo, o conflito maior que se deu nos últimos anos foi ali na região da Silva Jardim próximo ali aos estivadores, foi autorizado, né, em governos anteriores também a construção de prédio, mas você tem ali moradores que estão ali há 40, 50 anos também. Então, são conflitos, né, são tensões que o poder público, ele precisa realmente dialogar, os empresários com certeza precisam ser ouvidos, eu acho que o PDZ e essa regulamentação vai ser muito positiva para os centros da cidade também, em relação ao turismo de cruzeiros, se você considerar as temporadas que nós tivemos desde a reativação desse mercado de turismo de cruzeiros, todas foram muito positivas, nós tivemos picos, né, de receber no mesmo dia, por exemplo, nove navios de turismo de cruzeiros aqui, é o principal porto de embarque do estado de São Paulo, então, assim, eu acho que é até mesmo uma excelente notícia, uma notícia muito aguardada pela comunidade Santista em relação à revitalização, acho que vai ser um grande indutor do desenvolvimento turístico do centro da cidade e, obviamente, que eu acredito que é até importante, né, a gente discutir agora após esse processo de revisão, até para que seja publicizada essas novidades da lei de uso-ocupação e de outras questões, que isso que você disse em relação principalmente à Vila Nova, eu sei que estava em discussão agora nesse momento de revisão. O Murilo foi bem inteligente nessa colocação dele, até porque o governo atual, ele precisa aprender com os erros do passado, né, e cabe a gente avisar, esse foi um erro do passado, vocês vão deixar acontecer novamente, entendeu? Então, é exatamente dessa forma que nós estamos colocando, no Murilo. Então, existe, houve um erro no passado, estão conduzindo para outro erro lá na frente. Então, quando você fala assim, o único governo, desde a entrega da família Guinness para a iniciativa do Porto de Santos, a era Sarney arrecadava o Porto de Santos e investia lá no porto lá do estado dele. Então, outros governos investiam em outros portos. Esse governo agora é um bilhão e oitocentos milhões em ferrovia que o Porto vai investir com infraestrutura para acesso à cidade, ferrovia com interligação de modais, um crime que eu acho para a cidade, que você fala numa cidade metropolitana, lá atrás é ter desativado aquela estação aqui da Ana Costa, que você tinha a interligação até o Vale do Ribeira. Então, quando se fala em, se pensasse lá atrás como o Saturnino de Brito, voltando ele, nós nunca deveríamos ter passado a concessão da antiga Fepasa para a iniciativa privada, porque acabou toda aquela linha férrea não tendo utilização, ficou sem utilização para a carga onde se daria para passageiro lá atrás. Então, se pensasse como o Saturnino de Brito, hoje nós tínhamos as interligações dos nove municípios. E ainda existe a discussão do Tour e Ponte que se fala em integração, em uma boa mobilidade, como a evolução da área periférica para a região, para a questão cultural, vocês não falam muito em cultura, como é que o cidadão que mora lá no Guarujá, que quer vir assistir uma peça aqui no centro de Santos, ele vai se deslocar? hoje só tem o Ferribolt ou a Nados, desculpa, ou você vai dar essa volta toda. Então, assim, você precisa pensar a cidade de Santos como as outras, as outras cidades. Com relação ao... Não excluindo, claro, essa responsabilidade das entidades. Sim, das outras cidades. O que movimenta, por exemplo, a cadeia portuária, por exemplo, nós já eramos para ter três ligações secas. Exato. Entendeu? Então, essa ausência de discussão, principalmente dos entes federativos, o Estado, o Governo Federal, o município não tem capacidade de... Exato, exato. Até é bom, viu? O Governo Estadual, desculpa, cara. Não, mas ele não pensava... Não, todos eles, mas o município, se ele pensasse que Santos existia um porto, eles não teriam construído uma imigrante que não desse caminhão. Vai desculpar, a rua de engenharia, pô, já cabe uma terceira... Mas o projeto, o projeto inicial, prevê a imigrante, o projeto inicial prevê o tráfico de caminhão. Exato. Eu só vou aproveitar, houve o aumento do pedágio, que houve um aumento de pedágio, está com esse processo circulando até hoje, lá nós entramos com um processo contra o Governo do Estado de São Paulo com relação ao aumento do pedágio. Houve o aumento do pedágio em contrapartida para a utilização dos caminhões. Então, assim, são erros lá atrás e nós precisamos fazer a voz aqui e ter a coragem de debater. Eu concordo, eu concordo com o município. Só passar aqui um fato que é importante nesse momento, e o Libor, o Murilo, o município também vão passar? Só um momento, Eduardo. Diga. O porto, existiu o zoneamento do porto. Olha que bacana. Nunca existiu isso, cara. Hoje, a cidade, ela pode fazer o zoneamento dela equiparando as atividades portuárias, porque o porto faz parte da cidade. então, ela pode mitigar os impactos dentro do que foi criado o zoneamento. O zoneamento foi criado para tirar o concás do local, ele tem concessão de anos, mas vai colocar em uma área adequada ali. Adequada, você vai entrar em todo o centro histórico do centro social, super a favor daquela evolução, mas também o seguinte, sabendo que aquele está no meio, está em frente à Ilha Barnabé, ao lado, você tem carga química, essa mesma condição de colocar o concás lá, é entender que nós não vamos parar o porto e descarregar a carga química, porque está na temporada de navio de passageiro, entendeu? Então, você precisa ter um plano de ação, por exemplo, hoje a cidade, não existe uma rota de fuga para caminhão. Eu vou ser sincero. Ou você pega o caso, ou você... Mas aí você também acabou concordando comigo nessa ligação arterial que precisa da logística. E aí eu falo, a questão é, o setor logístico que faz parte da economia de Santos, da Baixada de Santos, de uma forma muito pesada e muito forte, da participação da discussão das decisões lá atrás também. Quando, em algum momento, foram se adaptando às consequências e não conduzindo as soluções. Então, hoje, eu entendo essa tua voz, eu entendo esse teu clamor e a gente precisa estar unido mesmo. Não tem jeito, ninguém está sozinho. É porto e cidade junto. Não dá para ser Nós fomos omissos. Todo esse período, a população portuária foi muito omissa, não participando das discussões. Primeiro, eu acho... E não contribuindo com a cidade, mas me desculpe. Os terminais portuários se recusavam a pagar o IPTU, por exemplo, a prefeitura teve que entrar na justiça para que recolhesse o IPTU na cidade. Em algum momento, era uma outra prefeitura. Muita empresa aqui emitia nota pelo Rio de Janeiro para recolher o imposto. Então, assim, eu acho que essa discussão também os grandes geradores, as grandes operadoras, eu não estou dizendo do pequeno empresário, mas o porto também sempre se recusou a participar do processo da cidade. Bom, e como se faz lá em Santa Catarina? A gente sabe que o CAP deixou de ser deliberativo, deixou de discutir. Isso foi quando? Mas eu estou dizendo, é um processo de muitos anos, eu não estou dizendo que agora a iniciativa privada ela precisa participar obviamente dessa discussão e avançar no processo de desenvolvimento. Mas a cidade também, a gente tem que esquecer que tem uma comunidade que mora aqui, que os impactos precisam ser discutidos, como a gente, por exemplo, reviu muito bem, o Poder Público teve que rever a questão do conflito, como ele falou, dos granéis sólidos na ponta da praia. A Câmara, com muita propriedade, teve que enfrentar uma discussão. Quem nasceu o primeiro ovo é a galinha. Então, a gente tem que respeitar também, obviamente, que é o interesse do país, mas a gente não pode esquecer da população que está aqui, que vive esse conflito, claro, as revisões, é como você muito bem falou, não pode simplesmente abrir a porteira para a construção civil sem respeitar o desenvolvimento portuário, com certeza, mas não é nem tanto ao céu, nem tanto ao céu. Dá para ter um meio termo. Não houve esse equilíbrio muito. Não houve, mas o que eu vejo aqui, me permite, Edu, é justamente essa energia do munívio, eu quero que seja replicada a todos os empresários do ramo logístico. Eu quero isso. Por muito tempo, eu vou te falar, a minha atuação sempre foi na área de energia. Sim. E muito se investiu pelo próprio Porto de Santos, e vamos passar, a gente precisa virar essa página e colocar no trabalho conjunto. se investiu mais no muro do que na convivência. Exato. O Ibor, você atuou numa região riquíssima, que é a região de Campinas. Exato. Quando a gente fala em interesse comercial, interesse industrial, vejo o que aconteceu lá e que aqui não temos. Exato. E as atividades retroportuárias em Campinas também existem. Existem. Lá são e muito. E a gente trabalhava muito, eu sempre, só para deixar claro, eu ia e voltava para Campinas, vou te falar, e a minha família não saia daqui por nada, e assim, a gente tem uma grande grande amor pela terra. te deu um know-how também. Ah, e o investimento do crescimento da região metropolitana de Campinas foi o investimento na interligação entre os modais. Exato. Inclusive, a gente trabalhava com a questão da hidrovia, a própria hidrovia, a Tietê, Paraná, a gente trabalhava muito com isso. E eu via um diálogo lá que acontecia. E aqui uma separação de interesses entre o setor logístico, portuário e a administração pública, mas não por conta de não tentativa. Tinha muita tentativa de diálogo, mas a gente não conseguia envolver no desenvolvimento da cidade nas exigências. 2 ou 8 estão aí para... Exatamente. São um exemplo. São um exemplo. Nunca foi repassado para o município. Agora vai ser. Agora será. Não, repassado para o município, não. Não está sendo discutido a ocupação com investimento privado. só que vai lembrar que do 1 ou 4 eles são tombados. Desculpa, Murilo, vamos fazer prédio. Já não dá para ir. Não, não pode. Então, não pode. É área federal. Não pode, não pode. Só para você entender, eu fui checar, chequei. Inclusive, vale lembrar. E aí até o Fabrício, você tem razão. Do 1 ou 4 são tombados, não podem ser destruídos para fazer nada que não seja referência ao porto. E aí... Isso. E aí a prefeitura nisso, até o Fabrício falou, a prefeitura nesse momento ela está refém de uma situação. Não é ela a participe disso. Eu conversei com 7 ou 8 pessoas, vou trazê-las aqui no momento certo e elas disseram, o Concais não vai para o Valongo. Esqueçam, porque a estrutura que precisa melhorar, não há como o Valongo... E eu tentei tirar isso do Fabrício, ele não quis falar extremamente profissional. Ele falou, Eduardo, eu com a minha empresa e minha consultoria, eu estou vendo todos os aspectos, inclusive trocando informações com a prefeitura. A prefeitura tem sido uma parceira, ele até elogiou, mas eu senti nele também uma preocupação, por quê? Quando você fala no Concais, você fala no navio, o município falou do outro lado já, já levantou um problema, mas vou pegar o problema do lado de cá. Nesse momento, eu quero falar da cidade aqui. Olha só, você tem toda uma logística de embarque de navio fora o movimento de... Você tem no mínimo ali 4 ou 5 mil pessoas que embarcam, fora uma tripulação de no mínimo 2 mil. Você vai falar de 5 ou 6 mil pessoas. Uma logística para caminhão, esquece caminhão ali, caminhão não entra e sai. Como é que eu alimento o navio? Como é que eu abasteço o navio? Eu não abasteço o navio. Drone, não dá para fazer drone para te levar lá. Então, nessa situação, fora a questão ambiental, que é gigantesca, eu confiei, mandei mensagem dessas empresas de cruzeiros, tem uma logística gigante para a limpeza do navio. Onde que eu faço isso ali? Não há espaço. Então, eu humildemente, aqui não sou um técnico, mas eu me coloco à disposição de pesquisar, nesse momento eu não vejo viabilidade. Pode acontecer? Se eles acharem viabilidade, pode acontecer, mas nesse momento não tem. A Virgínia queria passar informações, só antes. Passou a informação que foi passada urgente. Eu até pedi desculpas aqui para os nossos ouvintes, não estou falando, acabei de receber a mensagem do seguinte, calma, muita calma, há um movimento em São Vicente por conta da insatisfação dos servidores, uma mobilização de greve, paralisação, foi feito um ato anteontem frente à Prefeitura e agora há pouco houve uma seguinte informação, eu não gosto de trabalhar com acho ou rumores, mas um grupo teria sido contactado para fazer uma invasão ainda nos próximos horas ou nos próximos dias à Câmara de São Vicente. Não façam isso, a gente aqui diz o seguinte, está aqui o Murilo da comunicação do município de Santos, mas em São Vicente, converse e vão dialogar, porque quando há invasão há uma mobilização da polícia e depois há o questionamento de violência, então eu acredito que o prefeito de São Vicente, se não esteja disposto a discutir, que os vereadores possam ser o interlocutor nesse momento e ajudem. São Vicente sofre muito, a gente tem muita audiência em São Vicente, era continental, um negócio fantástico e para que evitem isso? Eu até agradeço aqui que mandaram esse movimento aqui pedindo para que eu fosse voz aqui, o cloro, para que as pessoas se acalmem e não o façam também. Antes de esquecer também, se não, acabo poliando aqui a pouquinho, a gente estendeu, o nome da E.M. Muniz, o Muniz, ele colocou à disposição esse lindo calendário, quando eu falo no calendário, deixa eu abrir aqui, eles estão no mostro inteiro, a pessoa fala, caramba, mas é um calendário só? Não, você tem um calendário que você vai usar em cima, ele tem mais dois para presentear, está vendo aqui, é um lindo calendário, tem até um marcador, o Murilo já vai pegar aqui, vai marcar os dias que ele vai participar do embate aqui do programa, aí eu vou falar assim, o dia que eu vou bombardear E.M. Muniz, vou comprar um trono com uma bombinha para chegar lá e eu vou fazer o seguinte, esse aqui a gente vai passar de presente aqui, o Murilo ele vai colocar na frente da mesadeira, esse aqui é, esse é o cara, prefeito, vem aqui tomar um café agora, esse é o cara, não, mas é o cara do bem, o cara ele é prosperar, esse é seu, vou passar aqui para o Libório, o Libório vai contar os dias aqui que ele vai fazer a revolução ambiental de Santos, presente aqui no I.M. Muniz, e para todo mundo se acalmar, aí a Virginia passa aqui, os nossos ouvintes, eu peço perdão aqui, inclusive o Maurílio, o Guarujá, o Maurílio é briguente, eu já sei quem você é, ele falou, Edu, você já viu o negócio das tropas lá, eu já achei aqui, e eu vou no final, eu mostro aqui a força bélica de um, força bélica é brincadeira, né, comparação da Ucrânia com a Rússia, não dá nem para começar, diga lá, Virginia. Isso, é Paulo Eduardo Costa, excelente programa, bastante esclarecedor, Fernanda, Berne, bom dia, todas as importantíssimas, parabéns, Eduardo, pela autoria e agora a execução da lei da cultura oceânica, a educação ambiental na infância pode mudar padrões e hábitos por toda a vida, Alessandro de Brito Zufo, bom dia, abraço a todos, em especial ao amigo vereador e secretário Marcos Libóio, parabéns pelo programa, Tuta Gonçalves, fez assim, Tiago Soto, bom dia a todos, parabéns pelo programa, edificante, abraço ao secretário, Marcos Libóio, referência mundial ao meio ambiente, Adriana, Sinti, bom dia a todos, especial ao secretário Marcos Libóio, aí eu agradeço e aquelas pessoas que eu não pude mandar o alô aqui, eu peço perdão, desculpa, mas eu não gosto de tirar o espaço dos nossos participantes aqui, todos sem direito a falar, para a gente encerrar o programa, dá para fazer outro aqui, mas só para rapidamente lá, o Maurílio do Guarujá me provocou e a provocação é boa, eu sei, não tem problema não, eu digo assim, eu não vou brigar, não vou invadir o Guarujá, fica tranquilo, mas a comparação que ele fez aqui, tropas ativas, só para dar uma olhada, atualmente as tropas ativas, 2.9, 2.9 mil, perdão, homens nas tropas da Ucrânia e 900 da Rússia, aí se a gente subir um pouquinho mais, aí vocês vão se assustar, gente, tropas reservistas, a Ucrânia tem 900 mil homens, a Rússia tem 2 milhões, então você já veja que em termos militares, fora, que o Maurílio me provocou, ele falou que é um especialista em bomba, eu não gosto disso, mas só para a gente subir aqui e descer de novo, para fazer um comparativo, viu Marcos, você que gosta de fazer logística, vou pedir para você fazer essa logística aqui, olha que bacana aqui, para o pessoal entender, quando a gente fala em material bélico, aí a gente vê o deslocamento e o que é usado hoje o emprego das forças militares, então vamos lá, forças da Rússia, você fala aqui, AK-12, que é a arma extremamente hoje letal, se a gente fala de AK-47, hoje essa é a top do exército russo e top em todo mundo, a gente fala em mísseis, mísseis com capacidade de destruição, comprimento de 7 metros, 4 toneladas e meia, alcance 500 quilômetros, a margem de erro é de 10 metros. pô, num raio de empate, tudo dentro de isso. Murilo, é isso que você está pensando em comprar e mirar na memoria? Não, é de jeito nenhum, eu já pensou, o Murilo é um cara do bem. Eu ainda prefiro, Eduardo, nós utilizamos a nossa logística, o nosso potencial do agro, para alimentar, quem tem fome no mundo, e trazer bem-estar para essa população, geralmente, presta atenção, o emprego de milhões e milhões de dólares, isso aqui, a Rússia tem uma capacidade bélica gigantesca, mas ela pisa muito na bola e reação meio ambiente, o Liboro sabe do que eu estou falando, aí você vai passando aqui, armamentos extremamente sofisticados, que a Rússia está empregando aqui, contra um país que não tem essa capacidade bélica, que é a Ucrânia, vale lembrar que a Ucrânia já fez parte do território da antiga União Soviética, jatos aí de última geração, que a Ucrânia também não os tem, vai ter alguma coisa agora em relação, porque vai ser alimentada pelas tropas americanas e também das forças da Europa, olha aí, você fala em porta-aviões, você fala em navios de combate, então é uma guerra que a gente vai torcer para que não aconteça na acepção da palavra, mas só para que se jogue aqui, então a força bélica é gigantesca e não dá. Eu quero agradecer demais, Libório, parabenizar vocês, sucesso, e a gente quando fala sucesso vai com aquela dose de, vai que eu acredito, que tem que ter mesmo, porque se esperar somente as coisas acontecerem naturalmente, mas eu quero comentar de vocês três, de um fato, que a gente comentou aqui, é passar despercebido, não posso deixar. Estamos numa direção, candidato à parte, partido à parte, vamos lá, o presidente Jair Bolsonaro falou que túnel ligando Santos Guarujá, sai agora em março o projeto, enquanto não for aprovado, eu falo, eu não tenho que desconfiar e não acreditar, vamos esperar que o presidente apresente isso. Ele disse que a desestatização do porto terá recurso, não só para fazer esse túnel, como eu vejo daqui, viu, Murilo? Também, o túnel zona leste e zona noroeste, outro avanço, tem a questão ambiental, mas ali dá para resolver, o Libório sabe. Aí o governo de estado vem também, não importa, eu acho que, aí eu faço cor até com o prefeito, os dois cabem, túnel e ponte, só não sei como vai ser feito, mas se sair, cabe, dá para o uso, porque o Muniz mesmo falou, não dá para o cara atravessar nada. O que você entende, Libório, em relação a isso? Esse é o ano da Baixada Santista, pleitear, e vou só acrescentar esse fato para vocês comentarem, o Libório trabalha na região de Campinas. Eu, quando o setorista do Santos, que viajei o Brasil afora cobrindo o Santos, era normal, viu, Muniz? Em estádio de futebol, Campinas, Araraquara, Arassatuba, São José do Preto, então, você tinha no estádio de futebol o seguinte encontro, o prefeito da cidade, do município, o Santos jogava com a América, você via, um, dois, sete, oito deputados federais da região, na cabine, no setor de imprensa, o prefeito ao lado deles conversando e você via muita coisa, eu vou dar até um exemplo, o último jogo que eu fiz no estádio antigo que não existe mais, São José do Preto, tinha um lá, sete deputados estaduais fora lá, os pedais, o Edinho lá, você conhece, prefeito, vamos derrubar isso aqui, vamos fazer um novo estádio, o cemitério está aqui do lado, o que aconteceu? Foi feito. Olha, preciso de uma rodovia aqui, foi feita, então, eu também vejo que a gente tem pouca representatividade, pela força que tem a Baixada Santista, dois deputados federais, é muito pouco, não vou questionar a qualidade de ambos, não vou, não é esse o caso, mas a Baixada também, nós precisamos valorizar, de bordo. Olha, eu acho que a força da Baixada, ela está justamente na união, a gente precisa estar unido, aí são nove municípios, que tem uma tremenda vocação, turística, e da logística, empresarial, desenvolvimento econômico, ambiental, é uma tremenda referência para todo o Brasil. Quanto à ligação seca entre as duas margens, eu vou falar, passou do tempo já da gente ter uma ligação seca entre as duas margens, tem que ter o que é realmente necessário e possível. Eu fiz uma moção de apoio ao túnel e foi aprovada de forma unânime, cheguei a entregar, inclusive, lá no Ministério de Infraestrutura, ao ministro, em Brasília, na época, foi um entendimento que eu tive. O que a gente espera é que a ligação aconteça sem prejuízo prejuízo das atividades portuárias e econômicas, porque isso vem a longo prazo. Se, por exemplo, no caso da ponte, eu acredito que a ponte pode intervir mais acentuadamente na atividade portuária. É um cuidado que a gente precisa ter. Mas, as ligações, e o prefeito foi muito bem ponderado, como sempre, muito bem ponderado na análise, o que a gente precisa é ter uma ligação ou duas ligações, não dá para viver mais e submeter a população. o setor logístico e o desenvolvimento da região a esse gargalo que temos entre as duas margens. Isso é fato. Eu digo isso, que depois o Moisés vai calçar, temos que pensar em ponte e túnel também, mas é o seguinte, não é só priorizar veículos de passeio, não, é transporte coletivo, é a motocicleta. Tem que pagar a conta. Tem que pagar a conta. Você tem que pagar a conta. Se não pagar a conta, o ônus vai ficar para a região, vai ficar para os municípios. Então, a infraestrutura que for decidida tem que pagar a conta do curso. Então, não tem jeito, né? E assim, eu vejo esse debate, esse debate acalorado e qualificado que aconteceu aqui, eu vejo com muita felicidade. O que muito eu esperei, né? A gente esperou, a gente provocou, eu no setor de energia, provocava justamente esses debates para desenvolvimento. Por quê? André Ursini, que vocês falaram aqui, há 15 anos atrás entrou na minha sala com o projeto Andaraguá, 15, 17 anos atrás, entrou na minha sala, na CPFL, com o projeto Andaraguá e eu preparei, busquei um trabalho para que a gente pudesse suprir de energia o Andaraguá. E apresentei na presidência da empresa e a gente fez uma destinação do plano quinquenal, decenal, para atender o Andaraguá. Eu acreditei. E ele sabe disso. E a gente debateu, a gente debateu muito isso, porque eu acredito no desenvolvimento, é um desenvolvimento equilibrado, ele tem todo um aspecto de preservação ambiental. Isso foi apresentado por ele junto à justiça e à própria CETESB. Exato, exato. Você vê, o equilíbrio do projeto na preservação ambiental também favorece, e acabou esbarrando em outras questões. E até para finalizar aqui, agradecendo, Virginia, Eduardo, Murilo, Muniz, eu remo, eu remo de canoa havaiana. E o esforço da remada, ele é individual. Sim. Mas na canoa chega todo mundo junto. Exato. O resultado é coletivo e a gente precisa ter esse entendimento. E todos remando na mesma direção. Na mesma direção, no mesmo sincronismo, exatamente, falando a mesma língua. Então é isso que a gente precisa. Nós queremos o bem de Santos, o setor logístico, empresarial, o poder público. A sincronia, inclusive, é até mais importante que a força. A sincronia é mais importante do que a força. Está equilibrado. Então a canoa em Santos tem sido um excelente exemplo para que a gente possa ter, se convívio com resultados mesmo a apresentar à população. Eu é que agradeço ao vereador e atualmente secretário de Bem-Bem-Bem de Santos. Obrigado pela presença. Conto sempre com a sua expertise, sua inteligência, a sua maneira muito ponderada de participar conosco. É uma referência da cidade. Eu agradeço muito também por nos honrar com a presença aqui no Ponto a Ponto na Rádio Conexão que está há sete anos no ar e a gente só tem colhido grandes elogios. Inclusive, eu quero até saudar o ex-atleta, né, Virginia? Atualmente comenta esse Casa Grande, identificou o nosso programa, participará conosco aqui, ele e o Juvan Ribeiro, que é o jornalista responsável pelos livros. O Juvan já nos presenteou e eu falei, não, só quero os outros depois que deu o primeiro. E aí vamos lá. Ele vai participar, se Deus quiser, o Casa Grande também. E o Casa Grande falou o seguinte, mandou um recado, adoro a região, adoro o Santos e sempre fui bem recebido. Todas as vezes que vim a fazer comentários na Vila, nunca fui ofendido. Então é bacana sentir que pessoas de fora gostam da nossa cidade. Muniz, o Libório deu uma dica, quem sabe as próximas reuniões para discutir os assuntos a gente possa fazer uma canoagem remando, que é todo mais remado no mesmo sentido. O exemplo colocado, primeiro agradecer, né, o convite, né, a participação do Murilo aqui, o Libório, mas assim, é, o Libório, nós estamos quebrando barreiras, né, quebrando muros na atividade portuária, né, é, realmente projetos que vão ser concluídos, né, questão de ponte e ponte, é, realmente a, a, o túnel, eu acho que sai e a prefeitura tem 60 dias para entregar o projeto do túnel. É isso. Eu acho que estão trabalhando lá intensamente. Está sendo, está sendo razão, está sendo adequado da, foi pedido. O grande problema que a nossa categoria e o porto se tem a preocupação, essa ponte é uma prorrogação de contrato com a mesma empresa que há anos oferece esse serviço aqui, que para nós é muito ruim, é um serviço péssimo, nós temos uma anchieta que tem o bloqueio de uma pista, ali, ali virou um centro de arrecadação de multa, qualquer caminhoneiro que venha a Santos, ele sai com carimbo de multa, porque é impossível descer a cidade, são 10 mil caminhões, 10 mil veículos descendo essa cidade diariamente. então assim, você criou um funil para o acesso de um caminhão, como é que você cria uma situação dessa para o acesso do maior porto da América Latina, não é isso? Então você criou essa barreira. Bom, é melhor que um governo traga para a cidade essa opção do túnel do que um governo que te fala que não vai te roubar mais. Então, é totalmente diferente, então a gente precisa atrair, e assim, Morilo, o corporativismo da cidade de muitos anos, ele fez com que o empresário ficasse omisso, porque ele tinha medo. Eu não tenho problema de me dispor com ninguém na minha vida, com ninguém. Minha empresa é empresa aberta, podem ir lá, em qualquer momento eu estou assim de braços abertos, o exército vai lá na minha empresa, vai em outras ordens, eu fico de braços abertos. Mas assim, eu tenho um custo com isso, e o custo é alto. Eu não sei se é pouco ou se é muito, eu emprego 54 pessoas lá, com valor agregado de salário. Se para a prefeitura isso é pouco, eu viro a minha chavinha e vou lá para Mauá, vou para qualquer outro lugar, foi o que fez outros empresários meus, ao ver de se indispor, perder tempo, sabe? Perder tempo, sabe? Criar um certo desconforto, isso eu não tenho problema nenhum. Se quiserem que eu feche a chave, eu falo, virar a chave. Aí vocês vão conversar com essas pessoas, que eu acho que elas são bem empregadas, o salário sempre em dia, e eu acho que isso é importante. O comerciante que emprega uma pessoa é importante para o município. Que emprega duas, três, todos eles são importantes. Eu acho que o poder público, principalmente a prefeitura, precisa entender isso e acolher essas pessoas que querem colocar a sua força de trabalho, colocar o seu capital em risco para investir na cidade. e não escolher quem quer investir, que isso me deixa muito indignado com isso. É criar condições para que a gente consiga colocar o nosso alvaro de funcionamento, consiga que as cidades movimentem. A questão do centro da cidade, existe dificuldade, sim, na lei, a lei foi criada, ela precisa ser criada, mas pensando juntamente com os arquitetos e tudo, qual a viabilidade de se colocar no mobiliário aquela condição. Porque o mobiliário você não consegue alterar. O mobiliário, uma alteração muito impactante para que você atenda algumas condições que não existiam anteriormente. Então, a palavra é equilíbrio, inclusive na própria lei. Porque você não, o fiscal, ele olha o que está escrito lá, o que foi sancionado pelo Legislativo Santista. Então, ele olha aquilo ali. se o Legislativo Santista de certa forma não se atentou àquilo, isso vai criar um impacto. Vai criar um impacto. A lei fica rolando com impacto, com desconforto, com pessoas que não conseguem se estabelecer. E eu acho que vamos partir pelo momento de desafios. Agora, estamos com a pandemia quase se transformando numa endemia. Sim. Isso vai, nós vamos ter um convívio, mais pessoas vão para a rua, então nós vamos ter o termômetro aí. Bom, eu quero agradecer também, Muniz, parabenizar você, você é sempre muito ponderado, você diz, eu não tenho pretensão de agredir ninguém, você sempre fala, seu dono da verdade, eu quero estabelecer justamente uma discussão saudável que a gente possa, eu vejo a preocupação do Muniz, não apenas com a empresa dele, mas com o setor, com todos eles. E até a gente contou aqui com o Murilo, eu gosto muito do Murilo, o Murilo é um cara que, esse é um interlocutor da comunicação da Prefeitura, como diretor de comunicação da Prefeitura, tem um papel importante, ele aqui fez o papel até de ouvidor, porque ficou ouvindo, mas acabou levando isso, agora com certeza vai na possibilidade de passar, não somente na comunicação, mas trocando informações com o secretário de governo, Flávio Jordão, com todos os seus pares lá, que é importante a Prefeitura também ser ouvida, se colocar, eu vou fazer, cor aqui de novo, até ele diz assim, Eduardo, eu vou participar do seu programa, mas as pessoas fazem ele na ação, que eu não sou mais, mas é o PT, o Fabrício, não Fabrício, venha porque não é esse o ponto, o ponto é discutir o que é bom para a cidade, e se você mora na cidade e diz, depois na conversa ele falou assim, Eduardo, para minha grata satisfação e honra, tudo que eu estou discutindo, inclusive com a própria Prefeitura, tem um feedback, estou sendo ouvido, então eu vejo o interesse deles em acertar, como ele falou, errar nós vamos errar sempre, errar o menos possível, se a gente conseguir construir e errar menos, vai conseguir funcionar, Murilo, obrigado pela atenção, obrigado pela atenção mesmo, estou te devendo até ir lá tomar um café com vocês, sei que você não para, sei que a comunicação da Prefeitura é diária, não para, quero até agradecer a atenção, toda vez que a gente entre em contato, tenho feedback para trazê-los aqui, obrigado, bom trabalho lá e sucesso. Obrigado, e dizer assim, antes de encerrar, ao Murilo, primeiro agradecer pelo debate, eu acho que o Edu tocou num ponto importante, o Rogério, de antes da eleição, ele sempre dizia, não existe cidade pronta, não existe cidade preparada para todos os desafios, que todos os dias surgem novos desafios para a discussão, eu acho que isso é importante, a gente, a Prefeitura, não pode ser um órgão fechado, antes de discussão, e Muniz, o que você fala em relação aos empresários não terem se mobilizado antes, eu acho que sempre há tempo para isso, eu acho que outros setores, como a construção civil, como você bem colocou, é um setor que está há muitas décadas já organizado e se mobiliza para essas audiências, para essas discussões, então eu acho que a cadeia agora está mais organizada, mas eu repito, dizendo que não há uma decisão deliberada para favorecimento de uma classe ou desfavorecimento de outras classes, eu acho que isso é uma necessidade de diálogo permanente para a gente superar esses problemas, eu lembrando de um outro exemplo aqui, a gente, todo ano, Edu, você trabalha com comunicação há muitos anos, aqui na região, a gente via um grande problema das filas de caminhões, por exemplo, na entrada da cidade e na perimetral, na Avenida Mário Covas, e, como eu te falei, as grandes empresas, os grandes terminais portuários, não investiam por iniciativa própria para resolver esse conflito, então a gente tem um problema crônico aqui de estacionamento de caminhões, então o trabalhador era o maior prejudicado, porque ele ficava horas ali naquela fila, envolvia um conflito primordial ali, com um problema muito grave, todos os anos, em período de safra, a gente sofria isso, e, por iniciativa da prefeitura, na época o prefeito Paulo Alexandre discutiu e exigiu uma atualização, inclusive ameaçando bloqueios na cidade e tal, e os terminais, obviamente, atenderam esse pleito, a partir desse diálogo, e esse conflito foi resolvido, tanto na Mário Covas como na entrada da cidade, a gente não vê mais esse tipo de problema, então, assim, com diálogo, com inteligência, com tecnologia, a gente consegue, obviamente, avançar em vários pleitos, e eu acho que as empresas, a prefeitura nunca vai se negar a dialogar para a preservação de emprego, que é como eu falei, é o equilíbrio que o Murilo tanto fala, precisa ser colocado, colocado a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, sobre todos os aspectos, a preservação do meio ambiente, a prefeitura tem, inclusive, trabalhado internamente para a expansão do Porto de Santos na área continental, é uma discussão presente, então, a gente não pode ficar alienado, nem tanto do lado social, obviamente, nem tanto do lado do desenvolvimento, a cidade precisa respeitar essa vocação, respeitar os empresários e, com certeza, avançar nessas questões. Então, é sempre salutar, é um prazer participar, é uma honra também. É uma vez, a gente está à disposição da comunicação, sigam lá, acompanhem as informações nas redes sociais da prefeitura, no Instagram, arrobaSantoCidade, no Facebook, Prefeitura de Santos, a gente tem procurado ampliar o debate. Várias campanhas. Exatamente, e sempre estar atento a informar as pessoas, a tirar, de repente, a desmentir algumas outras informações, a gente vive numa era também, infelizmente, de fake news, então, a gente está sempre atento lá para informar as pessoas, tranquilizar, informar na medida certa e ajudar as pessoas a progredir. Felizmente, a gente passou por esse período mais crítico de pandemia, somos uma das cidades do país que mais vacinou a população, que a gente tem esse mérito também, a gente está agora numa fase final, então, agradecer mais uma vez a participação e poder falar sobre a nossa cidade. Obrigado, Virginia, Edu e aos convidados, Muniz e Liborio, é um prazer. Eu que agradeço, só para finalizar aquela colocação do Muniz, numa entrevista que fiz com o secretário estadual, João Taviano, ele é muito, eu diria assim, ele verbaliza bem e somatiza os aspectos que o parceiro da Baixada, e ele concordou com quase tudo, nem tudo dá para concordar com o jornalista, senão eu vou achar que eu estou bom, mas ele disse, já é passada a hora de termos uma terceira rodovia, ligando o Planalto à Baixada, porque senão, isso que o Muniz falou, vai acontecer, toda a estrutura vai se transferir para o Planalto ou ali para o Grande ABC, e ele falou, poderíamos até pensar nessa rodovia, exclusivamente ligando só o porto, exclusivamente só para o porto, não sei, ele falou, vamos discutir, está aí um exemplo, isso já acontece, as transportadoras que vêm ao porto, que criam esse impacto, não são de Santos, nenhuma, então assim, nós somos punidos pela atividade, pelo empresário que é de fora da cidade, então nós somos hostilizados dentro da cidade pelo impacto criado do empresário que não traz nada, então assim, precisa separar a gente, então precisa ter entendimento. Vamos colocar essa discussão aqui mais acalorada. Está parecendo aquelas velinhas de aniversário, que você apaga, ela acende de novo e vai de novo. Boa, 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 é isso aí, e a vela não apaga nunca. Não apaga nunca. É, eu vou dizer, isso aqui está parecendo a Rainha Elizabeth, é Highlander, você veja que ela pegou Covid e disse que na Inglaterra acabou, Covid não resistiu a Rainha. Gente, obrigado pela atenção, programa muito bom, fico feliz que você esteja, tenha ficado conosco aqui também, e amanhã a gente volta com mais, diga Murilo. Um abraço para a Clarissa, minha sobrinha, que faz hoje 14 anos, que é a minha paixão, meu amor, Clarissa, te amo, um beijo. Não, não vou, depois eu vou mandar o link para ela para falar. Clarissa, beijão para você, saúde, felicidades, agora quer ver só, Clarissa, presta atenção, já comprou presente? Já comprei ontem, já está reservada, ela já está, hoje à noite vou entregar, não posso esquecer, Clarissa é minha filhada, então. Clarissa, esse beijão, que papai do céu te dê muita saúde, muito sucesso, e você tenha, sabe, toda a felicidade, tem um bom tio aqui, está do lado aqui, com certeza vai te ajudar, vamos embora, Regina, vamos embora, o Santos venceu ontem, na Copa do Brasil, a sua estreia, e está aí fechando com um novo treinador, amanhã eu falo.